Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança em empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje é um programa mais que especial, eu fui aos Estados Unidos para conversar com Olavo de Carvalho, professor, filósofo, um pensador que há anos influencia brasileiros no sentido de ampliar seus repertórios, desenvolver senso crítico e especialmente defender a inteligência e a alta cultura. Polêmico, visionário, ácido e essencial, Olavo é amado e odiado com intensidade e é indispensável. Você vai reparar que o som é diferente, pois gravamos no escritório do Olavo, inclusive eu deixei algumas interferências para que você se ambiente com o nosso bate-papo. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido, é um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui, se eu sempre digo que é especial, esse aqui é mais do que especial, né? Para quem não sabe, eu estou aqui na região de Richmond, peguei um avião e vim para cá porque meu amigo querido Bruno Gershagen fez uma... fez uma... a gentileza de me botar em contato com as pessoas aqui e eu estou hoje cumprindo aqui uma das etapas que eu já tinha colocado como meta, né? Falei um dia eu vou entrevistar essa figura aqui, né? E a gente vai bater um papo aqui naquele esquema de sempre do Lidercast que vocês já conhecem, tá? Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. Portanto, tem duas pessoas falando, ok? Não tem um jornalista com uma pauta na frente com as perguntas, eu não tenho nenhum papel aqui, eu vou fazer aquelas três perguntas iniciais e depois o papo vai para onde a gente carregar o papo. Tem três perguntas fundamentais que são as únicas que você não pode errar de jeito nenhum, tá? É. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bom, meu nome inteiro é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Para simplificar a coisa, eu sou Olavo de Carvalho. Idade, estou com 70 anos. Quer mais, você quer saber? E o que é que você faz? Não, fazer eu não faço porra nenhuma, na verdade. Eu dou umas aulas, escrevo uns livros e as coisas acabaram tendo consequências que foram muito além das minhas previsões mais otimistas. Eu ouvi dizer que você é filósofo. É o que dizem. É? É. Me fala uma coisa, onde é que você nasceu, Olavo? Nasci em Campinas, em 1947. 47. O que é que você, o que é que seu pai fazia e sua mãe fazia? Meu pai era advogado, ele durante um tempo foi advogado da polícia militar, que na época que se chamava Força Pública. Então, era o soldado que cometia um crime, chegava às três horas da manhã e falava, doutor, doutor, matei um, esconde-me a arma. Eu lembro dessa cena até hoje. E um sujeito que deixou lá um punhal, ele chamava Vitirito, matou um cara com o punhal e correu lá para pedir socorro para o meu pai. E daí o punhal acabou virando brinquedo para mim e para o meu irmão. Seu pai era policial? Não, ele era advogado da PM, da Força Pública. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe, ela tinha sido operária da indústria gráfica, da juventude, depois virou telefonista e depois virou dona de casa. Depois, mais tarde, ela virou funcionária da cúria metropolitana, trabalhava para a igreja durante, acho que, mais de 20 anos, quase 30. Ela trabalhava lá. O que o Olavinho queria ser quando crescesse? Olha, eu queria ser palhaço de circo. Ou uma coisa assim, o meu ídolo era o Rondi Golias. Não era só o Rondi Golias, era assim, o Rondi Golias. Harold Lloyd, aquela cena que ele fica pendurado no relógio. Fantástico. O Gordo Magro, o Red Skelton. Tinha o programa do Red Skelton na televisão. Tudo que eles faziam rir, eu gostava. Era isso que eu queria fazer quando crescesse. Você sabe que outro dia eu fiz um evento e eu usei nesse evento um trecho que não é muito visto, era um trecho até que dizem que é perdido no filme do Chaplin, que é uma brincadeira que ele faz com uma varetinha, que a varetinha cai no moeiro, só que a varetinha não cai, ele precisa empurrar no moeiro e aquilo fica uma sequência com ele tentando empurrar a varetinha, junta a gente em volta e é uma coisa assim, absolutamente genial. Não é genial, isso é genial. E é uma bobagem, é um cara enfiando uma varetinha e empurrando ali. E o Olavo que chamou a minha atenção ali é o seguinte, faz 100 anos que esse negócio foi feito e 100 anos depois a gente olha para aquilo e ainda é rico com gosto. É impressionante, como se fosse agora. E aquilo é imortal. Quer dizer, ele não precisa gritar, ele não precisa de nada além do que a graça de um sujeito com uma varetinha na mão. Aquela geração de humoristas dos anos 20 era um negócio assim do outro mundo, né? É coisa impensável, Buster Keaton, o próprio Harold Lloyd, o Harold Lloyd era o meu preferido por causa da cena do revólio, isso aí ganhou de todos. Obrigado, Buster Keaton. Obrigado, Buster Keaton. Ah, olha aqui, temos aqui uma gentileza de ter umas... E durante algum tempo eu frequentei como ouvinte algumas aulas na PUC, na USP e chega quando não valia a pena. Mas isso já estava lá na frente, né? Deixa eu pegar um pouco mais de você, garotinho, lá atrás lá, né? Você, seus pais não te pressionaram nada para seguir algum caminho na vida? O filho vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser... Não, não. Olha, eu tive a sorte de que ninguém me educou, entendeu? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque meu pai e minha mãe separaram logo que meu pai morreu e minha mãe trabalhava fora e eu ficava sólido do mundo, fazia o que eu queria, entendeu? Então eu não tinha ninguém para me educar. Durante um tempo eu morei na casa de uma tia que tentou me educar em vão, né? Então eu levei uma juventude muito, muito livre, né? E você mudou para São Paulo? Ah, nós saímos de Campinas, eu tinha dois anos de idade. Dois? É, dois anos. Foi para onde? Para? Para São Paulo. Mas eu ainda lembro bem de Campinas porque toda a nossa família morava lá, a gente sempre ia lá. Ia lá em Sartre de Itur, em Socava e Bitinga. Então meus parentes estavam todos espalhados para mim. O meu sotaque está bom para você porque eu falo porta-porta, eu sou de Bauru, né? Mas aí, Olavo, você em São Paulo então, garotão? E depois, quando eu estava no ginásio, eu li a ideia de ser escritor, mas eu pensei, mas vou escrever o quê? Eu não sei porra nenhuma, não tenho experiência, não tenho nada para escrever, né? Então vamos tratar de arrumar umas encrencas, uma coisa assim, para pelo menos ter alguma experiência, né? Mas você estava com que idade aí? Eu tenho uns 13, 14 anos, uma coisa assim. Quando foi que bateu na tua cabeça de que, pô, eu preciso me arrumar, preciso parar de brincar e fazer alguma coisa na vida? Eu acho que isso não aconteceu ainda. Que figura. Mas, André, você deveria ter falado, pô, eu vou precisar arrumar um dinheiro, tenho que me sustentar, tenho que fazer alguma coisa aí. Quando é que bate isso? Eu comecei a trabalhar muito cedo, acho que tinha 14, 15 anos, minha família estava numa merda de fazer gosto e fui trabalhar de office boy e uns anos depois, arrumei emprego na mídia, comecei a trabalhar no jornal Notícias Populares, que é o jornal de crime, entrevistando puta, delegado, essa coisa toda. Eu tinha 17 anos que eu comecei com essa coisa, eu nunca fui, tenho um padre conhecido nosso que escrevia para vários jornais, era jornalista, era um cara famoso, e ele me deu um bilhetinho me apresentando para alguns diretores de jornais. Eu saí para a rua, primeiro que eu passei na frente da Notícias Populares, eu nem sabia o que era, entrei lá. Daí os caras disseram, vamos fazer um teste com você, naquela época não tinha a exigência do diploma, nem havia a faculdade de jornalismo ainda. Daí eu lembro que tinha um conflito qualquer entre a prefeitura e a Light, a companhia Light. E os caras me mandaram na prefeitura entrevistar não sei quem. E eu saí para a rua e falei, agora como é que eu vou chegar na prefeitura, vou ter um puto no bolso. Eu tinha uma tia minha que morava aí na Bela Vista, eu pedi um preço para a minha tia, passei lá, pedi um dinheiro, peguei um táxi para a prefeitura, fui lá, entrevistei o cara, voltei para a redação, estava lá escrevendo o negócio. Eles falaram, pô, o que você se meteu? Eu falei, fui na prefeitura. Eles falaram, pô, mas você não inspirou o caro do jornal? Eu falei, eu lá chamia que o jornal tinha caro, pô. Eu sei que eu fiz o teste, eles me aprovaram. E eu fiquei trabalhando ali. Aquilo ali era assim, a redação que eu falei para o prazo é um negócio indescritível, porque ali tinha polícia aposentado, bandido, pequenos traficantes, tinha um ex-carcereiro da detenção, tinha um velhinho anarquista. E o diretor era um sujeito, era um romeno chamado Jamelê, que era um tipo absolutamente extraordinário. E ele tinha duas colunas, escreveu duas colunas. Uma era sobre vida noturna, boate, show, essa coisa toda. E ele usava aquela coluna para ele comer as mulheres. Ele escrevia várias vezes. Fulania não tem talento. Fulania não tem talento. Daí o fulania aparecia no jornal, saía, ia com ele para um motel. No dia seguinte, o fulania tinha talento. E uma vez ele mandou entrevistar o Roberto Carlos. O cantor Roberto Carlos. Que na época já era sucesso, já era um baita sucesso. E eu saí, procurei o Roberto Carlos e eu não achei. Não achei, ele não estava em casa, não estava na gravadura, não estava aqui, não estava ali, não estava na casa mesmo. Eu voltei no Fidata Flávia, ele fudeu, eu não achei o homem. Ele falou, deixa comigo. No dia seguinte, ele botou uma manchete. O Roberto Carlos sumiu. Quer dizer, ele usava a falta de notícia como notícia. Para você que está ouvindo a gente aí, que não sabe da história, a gente dizia naquela época que o Notícias Populares era um jornal que se você torcesse, saía sangue. Saía, é. E ele tinha manchetes que eram coisas inacreditáveis. Acho que alguém tem que lançar um livro só com as manchetes do Notícias Populares. Tem que escrever a história do Notícias Populares. Aquilo era, aquilo era uma loucura, né? Era um jornal que hoje em dia não haveria a menor possibilidade de haver um jornal com aquela irreverência, aquela loucura que eles tinham lá. E você estava jogado lá no meio daquela bagunça. No meio daquela bagunça. Foi a tua escola aquilo lá? Não, minha escola no jornalismo. Ali eu aprendi um pouco, graças a um colega meu chamado José Carlos do Porto da Vila, já falecido, que era um jornalista de enorme talento. Ele era um editor de texto lá. Ele me ensinou muita coisa. Mas eu fui aprender mesmo, é quando eu fui trabalhar na sucursal da Folha, em Santos. Onde tinha um editor de texto, que era o Ciro Franklin de Andrade. Eu acho que esse foi o meu professor da redação jornalística mesmo. Mas eu tinha uma inclinação natural para a coisa. Eu escrevia correto assim, sem nunca ter visto a dramática. Eu não sei como aconteceu isso aí. Ah, deixa eu terminar a história do Roberto Carlos. Ah, é verdade. Daí o Roberto Carlos telefonou lá. Ô, Mele, que porra é essa? Daí o Mele, deixa comigo. No dia seguinte, Roberto Carlos apareceu. É, você estava metido lá. Você lembrou que ano que era isso? Você lembrou direitinho? Eu sou ruim de data. Eu tinha, acho que eu tinha 17 para 18 anos. Quanto que vai dar isso aí? Vamos lembrar. Eu nasci em 47. 57 mais 7, isso aí foi 64, né? Eu comecinho dos anos 60. 64, 65. Você não chegou a fazer então uma universidade? Você não chegou a cursar? Nem quis fazer. Você entrou então nesse... Eu fiz uma conta. Eu fui lá. Na USP, eu assisti várias horas. As artugianotes, a gente... Primeiro achei aquilo uma chatice, uma coisa totalmente vazia. E segundo, eu fiz as contas. Olha, eu levo mais de uma hora para chegar aqui. Outra hora para voltar. Perco duas horas. Se eu estudar duas horas em casa, eu ganho muito mais. Além disso, aqueles caras me pareciam muito insuficientes. Eles eram tudo muito fingidos, muito posados. Da onde veio essa... Porque é o seguinte, Olavo, você é um garotão na frente de um professor da USP, que é uma coisa deslumbrante, né? Olha, puta título. É um professor da USP, um garoto sentado ali. Da onde veio essa tua... Mas se ele falasse um negócio, ele podia ser o senhor doutor, mas se ele falasse um negócio que ele não estudou e eu estudei, eu não ia criar briga, nem nada. Não vem mais nessa aula. Eu tenho tempo para perder. Da onde veio esse espírito crítico aí, tão cedo? Não era bem espírito crítico. É o seguinte, eu desde criança até adolescência, eu vi muito sofrimento. Enfim, assim, do bairro que eu morava, dos parentes. Vamos dizer, aos 14 anos, assim, eu sentia que o meu olho doía de tanto sofrimento que eu tinha visto. Das outras pessoas. Eu sofri com a doença quando eu era pequeno, né? Quando eu nasci doente, fiquei sete anos na cama, alguma coisa assim. Mas eu não era um cara infeliz. A minha mãe conta assim, eu ficava o tempo todo tossindo e rindo, tossindo e rindo, sabe? Mas eu via sofrimento da minha mãe, dos parentes, uma velhinha vizinha que tinha dois filhos, um louco, um bêbado. Eles vinha com coisas, brigavam, derrubavam a casa toda, a velhinha chegava desesperada, veio de socorro. Eu vi muito essas coisas, assim, era a imagem da miséria humana, né? E, de alguma vez, um desses filhos da velhinha, que tinha sido casado, a mulher largou ele, não aguentou ele. E minha mãe falava, vamos lá na casa da fulaninha, que chamava a Anitta. Eu fui conhecer a Anitta, achei legal. Eu falei, era uma mulher de uma beleza deslumbrante. Eu falei, mas que caralho? Você viu que eu perdi essa mulher aí pra procurar uma garrafa de pinga? O que é isso no mundo? Eu não entendi essas coisas, né? E eu ficava me perguntando, por que isso acontece? O que a gente pode fazer? Assim, o meu tema era o sofrimento humano. Então, por causa disso, eu nunca suportei futilidade. Eu falei, tudo isso aí, esse sofrimento, é uma coisa muito séria, muito profunda. Não é pra gente ficar brilhando em cima desse, fazendo gostosão. Não, não é. A vida não é isso, claro. Eu tinha a impressão com aqueles caras da Lúcia, da PUC. Eles eram caras que nunca tinham sofrido na vida, entendeu? Tudo fininho de papai. E eles não tinham uma atitude séria perante a vida. Ninguém tinha. Você não tinha mergulhado ainda nesse mundo dos livros e tudo mais, pra buscar um suporte teórico? Eu lia muito literatura, que era o jeito que eu tinha de tentar entender as coisas. Literatura e ficção, na verdade, são vidas possíveis. E as coisas que a gente vê na vida real, que tornam também automaticamente enredos na nossa mente, né? Tentando juntar o fio da meada de uma vida com a de outra, relações entre as pessoas, tal. Eu tava sempre inventando esses enredos como uma maneira de tentar entender. Como as coisas aconteciam. Por exemplo, esse caso que eu falei, do bêbado, eu inventei na minha cabeça várias histórias pra tentar entender o que tinha acontecido com eles. Nenhuma funcionou, não cheguei a acreditar em nenhuma das histórias. Mas era o modo que eu tinha de elaborar as coisas e tentar entender. Tinha muita dó das pessoas, muita, muita, muita dó das pessoas. Eu me lembro de um amigo meu que, há muito tempo atrás, anos 80, anos 90, foi numa palestra tua, e o Olavo ainda era, ninguém sabia quem era o Olavo, né? E ele, pô, eu tive uma palestra hoje do cara, o Olavo, eu morri de rir, cara. Chegou uma hora, ele ia falar do, que cruzou com o mendigo, o mendigo pediu 10 reais, ele deu o dinheiro pro mendigo lá, e que tem que dar mesmo. É, eu lembro. Quando todo mundo dizia, não, ele falou, cara, tem que dar mesmo, o cara tá lá fudido, só tem aquela vida lá, você vai prever, não vai deixar o cara... Eu me tinha campanha de não dar esmola, eu falei, dê esmola pra campanha, eu falei, pera, chega na campanha, tem que pagar o funcionário, tem que pagar o telefone, tem que pagar o aluguel da sala, tem que ainda tem as propinas, o quanto vai sobrar pro mendigo? Por hora nenhuma, então ele deu direto pro cara. Como é que você tinha acesso a esses livros aí, Olavo? E livro no Brasil, comprado na livraria, nunca foi um negócio barato, no sebo sempre foi barato, mas como é que você se abastecia dessa leitura que você fazia? Bom, eu tinha a biblioteca do colégio, que eu frequentava muito, inclusive, roubei um livro lá, as obras de Espinosa. Espinosa. Catei, nunca mais devolvi, tá aqui até hoje. Tinha alguns livros que eram do meu pai, na casa da minha tia, onde eu morei, ele tinha muita coisa de literatura, eu lia ali. Agora, quando eu fui trabalhar no Notícias Populares, e os caras me disseram o salário, eu quase caí de costas, porque era dez vezes que eu tava ganhando, entendeu? Então eu saía dali e ia direto pra livraria, gastava metade ali na livraria. Já ficava lá. É. E comecei a fazer ali o plano que eu iria ler pro resto da minha vida. Eu lembro que caiu na minha mão, então, a história da literatura acidental do Otto Maria Karpur, e eu li aqui, ele marcava todos os livros que ele mencionava e que eram importantes no desenvolvimento literário do Ocidente, né? E, de certo modo, eu sigo essa lista até hoje. Você tem uma característica interessante, que é essa visão de, quando a gente fala de livro, tua visão sempre é longo prazo, né? Porque você, outro dia, eu tava ouvindo um material teu, que você dizia o seguinte, eu não tenho como querer entender o Islã sem estudar durante dez anos o Islã. Eu não tenho como entender o comunismo sem estudar profundamente dois, três anos o comunismo, né? E é sempre aquela coisa de, o que é que eu vou estar lendo daqui a dez, quinze, vinte anos? Você botou a lista ali na frente, e não é uma lista que muda conforme muda o bate-o-vento. Ela tá lá. É isso que eu chamo o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é o seguinte, é você saber o que que te falta saber pra você entender determinada coisa. Você quer entender, bom, todo mundo quer entender, mas... Daí você tem alguns dados, algum pouco de conhecimento, você diz, bom, mas pra entender isso, falta aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você fazer essa lista e programar os seus estudos. Por exemplo, é um negócio de comunismo. Eu publiquei um artigo que eu dava um roteiro. Falei, você quer entender o que porra é esse negócio de comunismo? Tá aqui a lista que você tem que ler, mais ou menos pela ordem. Não sei se alguém seguiu o programa, mas eu calculava. E aquele programa podia ser seguido uma coisa assim, entre dois e cinco anos. Você vai ter que dedicar de dois a cinco anos da sua vida para você poder falar do assunto com algum conhecimento. Se não, você está falando apenas de coisas que existem na sua cabeça, que não estão acontecendo na realidade. Nós formamos imagens, umas nós nos apegamos, nós gostamos delas, outras não causam horror, etc. Mas é tudo na nossa mente. Quer dizer, pra você saber o que está acontecendo mesmo, você tem que olhar uma coisa por vários ângulos. Você tem que fazer muita pergunta, você tem que se contrariar, você tem que tentar. E se não for assim, se for de outro jeito. Dá um trabalho, filha da puta. Dá um trabalho. Isso é uma visão. Você não está falando de lazer, eu não vou ler para o lazer. Não, não. Estou lendo como uma obrigação, como um alimento mesmo. Não, eu não gosto de ler, eu gosto de saber a coisa. Se alguém ler e contar para mim, eu agradeço, mas ninguém conta, pô. Você estava lá no jornal, você sentiu o gostinho de estar no jornal. Foi ali que você sacou um belo dia que falou, pô, isso aqui é um negócio legal, acho que eu vou tentar uma carreira e vou crescer aqui dentro e vou virar um jornal. Eu vou contar um negócio assim, eu nunca tive tempo de pensar em carreira. Eu casei muito cedo, o casamento meio forçado, não quero entrar em detalhes. Ok. E logo estava carregado de filho e tinha três empregos, para pensar em carreira, eu tenho que cuidar do dinheiro no fim do mês, é o leito das crianças. Então, eu nunca fiz plano nenhum disso aí. Uma coisa eu sabia, eu não ia parar de estudar, eu queria entender as coisas realmente. E um dia eu fiz uma oração para Deus, eu falei, eu quero entender essas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém, tá bom? Eu vou morrer aí desconhecido no campo, ninguém vai saber o que eu vou. Mesmo se for assim, ainda assim eu quero saber. E eu tinha muita vontade de saber as coisas. Por causa dessa experiência que eu tive na infância, na adolescência, entender por que era assim. Sofrimento, tudo dava errado, só tinha fracassado em todo o de mim. Era uma coleção assim de coitado. Eu falei, que merda é essa? Por que tem que ser assim? Olha, eu contava com você, a primeira vez na vida que eu tive a experiência de ver que algum problema tinha solução foi quando eu vim dos Estados Unidos em 1986. Até lá, eu só via problema sem solução. De repente, eu cheguei aqui, eu vi que os americanos sabiam, ah, tem um problema, como é que vão resolver assim? Isso não existia no Brasil. Solução de problemas não existia, só existia problema e sofrimento. um senso, vamos dizer, prático de não sofrer pelos problemas, mas tentar realmente superar. Isso não existia no Brasil. O pessoal levava tudo para o lado, muito emocionava, chorava muito, se queixava, mas não fazia por nenhum. Você estava num momento interessante, você começou a sua carreira aí, digamos assim, na imprensa, num tempo que era um negócio louco. Você estava numa redação de jornal e podia trombar com o Carlos do Mundo de Andrade, sentado escrevendo uma cronete. Você virava no outro canto lá, você pode falar os grandes nomes, você podia cruzar com essa turma. Então, havia um peso, digamos assim, literário, jornalismo daquela época, que era uma coisa maluca, né? E você estava circulando no meio dessas pessoas. O jornalismo era culturalmente muito rico nessa época. Sim. Não tinha populares, não, evidentemente. Aquilo era jornal de puta. Mas, de qualquer modo, eu acho que foi bom parar ali. Eu ia ter ido parar lá, você entendeu? Para ver as coisas como elas eram na realidade. A vida do povo é o mesmo. Como é que era a tua relação com esses caras aí? Você trombou com... Você chegou a tomar com o voto Carpona em alguma redação? Não, não, não. Eu conheci pessoalmente. Foi mais tarde, eu estava fazendo um jornalzinho para o pessoal da faculdade de Direito. e eu escrevi para o Carpona pedindo um artigo e, por incrível que pareça, ele mandou o artigo de graça. Foi o único contato que eu tive com ele. E depois, mais tarde, eu conheci o sujeito que era o melhor, um dos melhores amigos dele, o Carlos de Torconi, o Pedro Trompowski, que morava em Paris. Esses dois eram os melhores amigos dele. E me contaram muita coisa do homem, mas eu nunca o conheci pessoalmente. Como é que era para você circular nesse meio onde tinha essas estrelas e você estava ao teu alcance? Você, de repente, encontrava um sujeito desse aí? O que era a tua postura? Uma curiosidade que eu tenho em saber o que é. Eu estou diante de ti aqui agora. Você está aí sentado. Eu aqui, Luciano, o que eu quero? Eu quero sugar de você o máximo que eu puder, como eu faço lendo, escrevendo, etc. Então, essa é a postura. Eu não vim aqui te julgar. Eu quero... O que o Olavo tem para me dar como suplemento? Eu ficava amigo de todo mundo. Eu não tive mentor nenhum, na verdade. Primeira vez que eu encontrei um sujeito que me ensinou alguma coisa, eu já tinha 28 a 29 anos. Foi o padre? Não. O padre Caetano de Vasconcelos, eu tive pouco contato com ele, na verdade. Ele foi muito bom para nós, era amigo da família, foi ele que me arrumou emprego. Mas eu conheci um sujeito que era um psicólogo clínico argentino, não era brasileiro. É um argentino criado na Suíça, que tinha estudado psicologia na geração mais brilhante da psicologia europeia, que eram os discípulos imediatos do Jung. Yolanda Jacob, Maria Luiz von Franz, e o homem é um gênio. Ele era um gênio da psicologia clínica. Você mandava lá um sujeito esquizofrênico, três meses depois, ele dizia que estava bom, pô, ele fazia milagre. E ele me ensinou muita coisa. Ele me contratou para escrever um livro para ele. Ele disse, olha, eu vou dar um curso, mas eu não domino a língua portuguesa, então você redige o curso para mim. E eu nunca consegui escrever um livro. O negócio era tão rico, era um mundo inteiro de novidade para mim. Eu nunca consegui escrever um livro, mas aprendi um bocado de coisa. Você, não te incomodava o pessoal que está em volta de você ter um diploma na mão, está diplomado, e você lá, com 20 anos de idade, sem diploma e nada? Não, não tinha diploma na época. O que aconteceu é o seguinte, quando criaram as faculdades, foi o governo militar que regulamentou e tornou obrigatório o diploma, vinha que o sujeito que já tivesse alguns anos de carreira ali, ele automaticamente recebia o certificado. E eu fui beneficiado por isso. Eu me lembro da lei do jornalismo, lá aconteceu isso também, nos anos 70, e é interessante essa coisa toda aí. Muito bem, você então, eu tinha umas perguntas para te fazer desse ambiente acadêmico, mas já vi que você está, você tirou ele fora da tua vida. Não, não, eu estava lá no meio dos polícias, puta, essa coisa toda, então meu mundo era outro. Você imagina, eu com essa experiência de ver a realidade mais dura da vida do povo brasileiro, como é que eu podia me dar bem no ambiente universitário? que só tem ferido para a parte que não sabe por a nenhuma, nunca saiu de casa. Mas, Olévo, são eles que têm os problemas para a amargura do brasileiro? Se você for hoje aí, é na universidade que venha, ela tem todas as soluções, eles sabem tudo. Não, eles são os criadores de problemas, isso que eles são, tudo que eles inventam dá errado, porra. Quer dizer, vai fazer 50 anos que isso acontece e o pessoal não aprendeu ainda. Impressionante. Porque, veja, nesse meio universitário, rarissimamente, você vê um sujeito que tenha amor ou conhecimento, que queira conhecer as coisas. Só tem cara que quer brilhar, porra. É tudo carreirismo. Ou é rotina. Os melhores caras são aqueles que cumprem o regulamento, fazem o nosso serviço, mas não tem paixão de conhecer, certo? Muito menos tem um interesse real pela vida do povo. Não tem, não. É tudo, tudo, como é que se diz? É tudo teatro. É tudo teatro. É muita vaidade. Agora, você veja, eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doido. sete anos na cama. Com febre o tempo todo, delirando pra caralho. Quando eu comecei a... O que que era que você tinha? Eu tinha uma infecção no pulmão, ele me deixou um... Eu tenho um tumor aqui, estacionário. Ele tá aí faz setenta anos, não me matou ainda. E tinha febre o tempo todo, ninguém sabia que merda que era. Deram 500 diagnósticos diferentes, 500 tratamentos diferentes. Você tem um tumor parado no pulmão? Ainda tem, ainda tem. E fuma que nem um destrambelhado? Então não faz a menor diferença. Você tá tentando matar o... Você tá tentando matar o... O tumor, é isso? É, eu comecei... Veja, o cara tossiu, eu comecei a tossir no primeiro dia de vida. Quase 20 anos de começar a fumar, não melhorou nem piorou nada, continuou tudo igual. Então, quando eu saí pro mundo, tinha até brincadeira do Milho Fernandes, ele dizia, Milho Fernandes nasceu no Rio de Janeiro aos oito anos de idade, mas comigo isso foi real, eu nasci aos oito anos de idade. Quando eu saí pro mundo, eu curei ninguém sabe por quê, do dia pra noite fiquei bom. E daí eu só queria saber de subir em cima da casa, pular, correr, fazer tudo que... Tudo que era perigoso, eu gostava, né? E... Por causa disso, eu nunca me senti muito infeliz. Porra, eu já me fudi tanto, né? Tudo que vier depois é lucro, porra. Não vou reclamar de nada, nunca. E você é assim até hoje? Eu só não reclamo, não. Tá tudo ótimo. Você passou por uns perrenhos, mas vamos chegar neles lá, né? Você tá no jornalismo aí, então, mandando ver, anos 60, né? Pegou uma época do Brasil, que ele disse, pô, o Brasil dos anos 50 era o que havia de ir, né? Porra, era campeão de basquete, campeão de futebol, música brasileira tocando no... Com todos os problemas que tinha, o Brasil era um país delicioso, essa que é a verdade. Era bom viver no Brasil. O Rio de Janeiro dos anos 60... A gente morava em São Paulo, mas a gente ia frequentemente pro Rio. A gente ia nos bailinhos, sabe onde? Na favela, porra. Depois saía, dormia na praia, não tinha perigo nenhum, né? Eu fiz isso muitas vezes, mas era outro Brasil, esse Brasil já morreu. Não tem mais. Começa a haver uma mudança importante no final do... Meados dos anos 60, quando houve lá... Aconteceu o regime militar e tudo mais, e você tava no olho do furacão na época, que você tava ativo na imprensa, em pleno regime militar. É, e o negro me cooptou ali pra entrar numa facção da esquerda que era uma dissidência do Partido Comunista, dirigida pelo Marighella. Isso foi dois anos antes de começar o guerrilho. Mas o pessoal ali já tá coletando bomba, aprendendo coisa. O que que era? Como é que era essa copse? Você falou, o cara me cortou. Como é que era? Como é que acontecia isso naquela época, Olavo? Porque ainda não era uma coisa por baixo do pano, né? Ela não era aquela coisa da cair na clandestinidade. Ainda não tava assim. Não era clandestino, mas era discreto, pra dizer o mínimo, né? Então, primeiro, os caras chegavam com a gente, faziam amizade, puxavam papo, daí começavam a comentar a situação política, daí você acabava te convencendo que você tinha que fazer algo contra o estado de coisa. Então, naquela época, vamos dizer, lutar contra a ditadura, a única alternativa que tinha era a esquerda, não tinha mais nada. Então, nessa onda, eu acabei entrando, não fiquei muito tempo, não, porque eu logo me desiludi com os caras. Não me desiludi ideologicamente, eu não tinha consistência ideológica suficiente pra discutir essas coisas. Eu me desiludi com eles moralmente. Eu falei, ah, essas pessoas são piores do que os milicos. Quando eles subirem no poder, vai ser uma merda. Então, é melhor cair fora daqui. Mas cair fora, mas não briguei, não rompi, assim. Rompeu com o comunismo, não foi nada disso. Simplesmente pulei fora. Eu tive amizade com os caras, de vez em quando, eles pediam um favor, pediam pra esconder o cara, pra esconder umas armas. Também eu sempre fiz tudo o que pediam. Mas sem nenhuma convicção ideológica. Havia naquela época um trabalho de levar essas ideias pra dentro da imprensa? De levar o povo essas ideias de uma forma, colocar dentro do texto, etc. Você sentia isso? Quando o governo militar regulamentou a profissão de jornalista, tornando obrigatório o diploma para os que entrassem dali pra dentro, e tornando obrigatória a sindicalização, houve uma campanha pra sindicalizar todo mundo. Mas quem chefiou a campanha foi o próprio pessoal da esquerda. Como é que eu sei? Eu tava lá, eu sindicalizei um bocado de gente. E na hora que você sindicalizar os caras, você pegava o perfil ideológico dele pra saber se ele podia ser cooptado, podia entrar também. Eu até acabei. Vejam. São coisas horríveis. Eu acabei atraindo pra isso um rapaz que depois morreu na guerrilha. Não posso dizer que eu matei o cara, mas eu dei a corda com o que ele se enforcou. Isso são coisas que fazem a gente pensar. Quer dizer, sempre há uma inteligência arquitetando esses movimentos. Sim, sim, sim. Havia um camarada que era do comitê estadual, que é uma coisa que é Costa. Era um inteligentíssimo. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E era o cara que articulava tudo. Ninguém sabia onde ele morava, ninguém sabia o que ele fazia. Tava sempre cheio de dinheiro. E ele que articulava. a molecada. E nós ali montamos, então, a célula ali da Folha de São Paulo. E eu tinha umas tarefas pra cumprir. Quer dizer, você teve ativo, então... Distribuiu o jornal, a Voz Operária, essa coisa toda. Sim. Mas era uma posição ambígua, porque eles estavam rompidos com o Partido Comunista, mas eles se consideravam o Partido Comunista. Então, eles passavam mais tempo falando mal dos velhos, que eram os turmas do Prestes, do que combatindo a ditadura. Outra experiência que eu tive na época, teve uma eleição no sindicato, e tinha uma chapa que dominava o sindicato desde 20 anos. e o pessoal dessa agremiação dele falava, não, os pelegos, os pelegos, os raposa velha, temos que tirar esses caras de lá. E aí eu participei ativamente da campanha. E um dia teve um encontro com os caras da outra chapa. Eram todos da mesma agremiação política. Eu falei, pô, então essa briga é só pra enganar a trouxa? Tá tudo combinado? E tava. E tava, era assim mesmo. Eram todos da mesma organização. Você me lembrou de uma coisa? Deixa eu te dar um pitaco agora meu aqui. Na época de me aproximar dessa... Eu tava em 1975, 6 e 7, estudando em São Paulo, numa quenze ali, e foi com uma época que tinha um movimento de rua, uma coisa grande acontecendo lá, os estudantes se levantando. E eu tava participando ali porque eu era do Diretório Central dos Estudantes, do Mackenzie, que era considerado o outro lado, porque tinha a USP ali na esquerda e o Mackenzie era o lugar do círculo mandando em casa aos comunistas. Mas já era após, era uma época depois daquela lá. E eu participei de uma série de reuniões e participei de algumas reuniões grandes lá. E em algumas delas tinha gente dos sindicatos vindo lá do ABC, que tava se organizando aquela coisa do ABC. E foi ali, em contato com esse pessoal, que eu senti o que era essa questão do sindicato, que pra mim se resume nesse tipo de coisa. Olá, você não concorda comigo? Tudo bem, eu vou quebrar seu braço. Ok? Eu vou botar fogo no teu carro e vou jogar uma pedra na... E quando eu vi isso acontecer, eu falei, cara, mas esse é o argumento? Se eu não concordo com você, você quebra meu braço? Aí eu entendi que o bicho ia pegar, nem me aprofundei, me afastei pro resto da minha vida. Então o pessoal costuma dizer, ah, como é que era? Eu falo, cara, eu sou contra o PT desde antes do PT nascer. Por quê? Porque eu vi como nasceu e vi qual era a argumentação. E era uma coisa muito rude, né? Cara, isso não pode estar certo. Isso é uma argumentação, dali pra frente eu segui por um outro caminho. Mas deixa eu continuar contigo. A gente bateu numa técnica interessante aí, que era o Brasil que tava se construindo naquela época. Que era um Brasil que quando você olhava falava, cara, isso aqui vai... Quando nasceu aquela história do gigante adormecido, ele vai acordar, na hora que acordar ninguém segura, porque nós temos tudo pra fazer acontecer. E a gente acabou enfrentando uma tremenda... de uma... de uma... Como é que eu vou... Que nome eu vou dar pra isso aqui? Foi uma desbundada sem tamanho, né? Porque tudo aquilo que se prometia que ia acontecer, quando veio os anos 70, cara, agora vai, agora vai, anos 80, parece que não vai, anos 90, nós estamos na democracia, tudo vai acontecer. E o Brasil dá uma broxada sem tamanho e nada daquilo acontece. Como é que você olhou isso tudo? Você tava no olho do furacão, você fazia parte da mídia, você tava fazendo na cabeça das pessoas. Já numa época importante, né? Como é que era aquilo lá? Eu tô querendo pegar o fio da meada pra pegar o momento em que você começa a ser empurrado pra um ostracismo. Tira o Olavo porque ele é uma figura que não nos... Não, não. Isso aí não aconteceu. Fui eu que me afastei. Sim. Me afastei, eu mantei a amizade com todo mundo. E falei, olha, o que eu fiz foi ir pra casa estudar. Agora eu quero entender que merda é essa, o que tá acontecendo mesmo. Quer dizer, o meu desejo de compreender as coisas é muito profundo, muito sério, muito sincero, sempre foi. Essa impressão de, vamos dizer, de estar no meio do caos, de uma confusão, impressão de estar todo mundo doido. Eu sempre tive, desde criança eu tive isso. Eu lembro que o meu irmão às vezes comentava, falando, em volta da gente os adultos, tudo era um bando de fracassados e loucos. A gente olhava um ponto e falava, nós estamos fodidos. Estamos, né? Ele sentia assim que tá num barco pilotado por um bêbado. Entendeu? Essa impressão eu tenho até hoje. Quando eu vejo os debates nacionais, os intelectuais falando, os políticos falando, esse pessoal não é sério, eles não fazem um esforço mínimo pra compreender as coisas. Você tá dizendo assim, você tem um problema nacional qualquer, você tem um problema da segurança. você quer resolver mesmo o negócio ou você quer fazer uma carreira em cima disso? São duas coisas que são incompatíveis. Tem um escritor russo, Alexandre Zinoveva, ele diz que em toda profissão existem duas técnicas que você precisa saber. A primeira é a técnica de fazer aquilo que a profissão diz que vai fazer. Por exemplo, você trabalha, não vai ficar com o automóvel, você tem que entender uma coisa de automóvel. E o segundo conjunto, de conhecimentos técnicos que você tem que ter é como sobreviver e subir na profissão. E frequentemente esses predominam sobre o outro. Na maior parte dos casos é assim. Então, se um deputado apresenta um projeto de lei sobre alguma coisa, de quanto tempo ele pensou naquele problema que ele tá resolvendo, de quanto tempo ele pensou na carreira dele e como ele vai subir na vida. Claro que é na base de 20% pro assunto e 80% pra mim, pro gostosão. isso atrapalha completamente. Então, a única maneira de você chegar a entender as coisas é você desistir de qualquer carreira. Você tem que começar a pensar nos problemas mesmo. Pouco importante se você vai conseguir usar aquilo profissionalmente ou não. Isso aí, você vê, quando foi que, sei lá, Aristóteles pensou na carreira dele, ele nunca pensou, cara. Ele só tava pensando nos problemas. A carreira veio como um efeito secundário. Só que, só que você não tinha profissão, porra. Ele era um soldado aposentado e foi, e era empreiteiro também. Mas ele tava, você não vê a menção disso no tempo todo. Ele só tava pensando naqueles problemas mesmo. Não era uma carreira, não era uma profissão. Era a dedicação real do ser humano a certos problemas. isso aí, muito jovem percebi que eu precisava fazer isso. Eu precisava desistir de tudo. Você tá falando de um altruísmo, é isso? Não é um altruísmo, é mais uma objetividade, você tá entendendo? Quer dizer, eu quero entender isso aqui mesmo, ainda que eu não consiga fazer nada a respeito. E ainda que isso não me dê proveito profissional nenhum. Você vê, eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 43 anos. Quando é que você começa a questionar, a se indispor com... Eu não digo pessoalmente, mas o teu escrito começa o pessoal a olhar aquilo e falar pô, esse cara tá falando coisas aí que não batem com as nossas ideias. Quando eu publiquei o Imbecil Coletivo, que desencadeou todo esse processo aí, eu não tava afim de combater ninguém. Eu tava afim apenas de documentar um treco que tava acontecendo. porra, né? Olha, tá acontecendo isso, mais isso, mais isso, mais isso, e ninguém tá falando nada, mas eu tô vendo com os meus dois olhos. Por exemplo, esse processo de imbecilização da intelectualidade, eu via isso todo dia, porra. Eu falei, então, o país tá decaindo, isso aqui nós estamos descendo pra um nível de imbecilidade quase animal, e ninguém tá percebendo. Eu falei, alguém tem que documentar essa coisa. agora, eu fiz sob a forma humorística. Quer dizer, eu não tô indignado, não tô bravo, ninguém tô só descendo. Olha, isso aqui é um treco lamentável, tá acontecendo, né? E se continuar assim, nós vamos tudo nos foder. Porque é a intelectualidade que desenha, delineia os problemas, mostra pra pessoa, começa a discussão, quer dizer, E se a própria intelectualidade não tá entendendo nada, os outros também não vão entender, porra. Quando o teu livro sai, é uma porrada. O imbecil coletivo foi uma porrada. Os caras ficaram aterrorizados, porque nunca tinham acontecido. Ninguém tinha... Era tudo vaca sagrada. Batido de frente. Eram intocáveis. Entendeu? E eles logo acharam, não, isso aí é um movimento político, esse cara tá trabalhando com alguém, ele quer... é uma conspiração. Que loucura. Eu era o Zé Mané que tava lá, não tinha contato com ninguém, não tinha partido, não tinha grupo, não tinha porra nenhuma. Você tinha consciência que isso ia acontecer com esse livro? Que ele ia incomodar? Que ele ia ter uma... Ia gerar uma gritaria assim? Sim, mas não tanto. Não tanto. Porque foi... Veja, não teve um sujeito que fizesse uma crítica do livro. Ele só gritava, só reclamava. Ah, tá doendo. Ah, tá doendo. Eu falei, eu sei que tá doendo. Vai daí. Então, o que arde cura, o que aperta segura. Vê se você lê o livro, deixa de ser esses imbecis e toma o jeito da vida. Eu não tava contra as pessoas. Eu acreditava até que alguns podiam tomar consciência e melhorar um pouco, parar com aquele teatro todo e começar a pensar nos problemas seriamente. Mas todos eles tinham a capacidade de ver as coisas de um jeito e falar de outro completamente diferente. você pra escrever esse livro aqui, você já tinha... Eu te passei, porque eu sinto, isso aqui é a primeira edição. É a primeira edição. Eu não tenho. Eu tô autógrafo, vou deixar com ele. Eu vou trocar, vou pegar um novo, mais novo. Eu vou pegar um mais novo e vou deixar com ele a primeira edição. Isso é uma coisa rara aí, né? Mas a gente tem um novo aqui? Tem, é a edição da... Algum lugar tá por aí. Pois é, se não acharam... Você já tinha mergulhado na leitura profundamente. Você disse que lançou com 43 anos. 3 anos de idade. Então você já tinha passado um bom tempo lendo, né? Mas você era jornalista. Tua profissão era jornalista. Ok. Com família pra criar... Mas ele sempre deu aula. Então, isso que eu tô... Quer dizer, você tinha que tocar a tua vida. Então você ganhava um pouco como jornalista, ganhava como professor, alguma coisa assim. Quando esse livro é lançado e começa essa gritaria toda, começa o movimento que eu falei aqui no início, que eu falei... O pessoal começa... Deixa eu dar um jeito de isolar esse sujeito. É, teve aquela... O Milton Temer, não o Michel Temer, que era... Acho que ele era secretário-geral do Partido Comunista no Rio de Janeiro. Ele baixou uma ordem. Dorado Carvalho não se fala. Silêncio. Não pode falar. Eu achei ótimo. Falei, é isso mesmo que eu quero. Eu falo, você fica quieto. Tá bom? Sim. Você só lê e fica quieto. Vai roer o pé da mesa lá na sua casa. Vai ficar bravo lá em casa. E foi assim que as coisas aconteceram. Você já se considerava... Se você olhar o espectro político, você começa lá no meio da esquerda, aquele que você contou agora há pouco aí, sai fora, porque moralmente os caras eram questionáveis. Você conseguia se localizar? Bom, estou me tornando um conservador. Não. Estou me tornando... Saí da esquerda ou da direita. Você tinha feito alguma coisa assim? Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Veja, eu só estou interessado numa coisa, na compreensão da realidade. Só isso que me interessa. Eu não tenho partido, não sou a favor de nada, não tenho propostas para o Brasil, não tenho programa político nenhum, não tenho agenda política nenhuma, 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 nenhuma. então, no fundo, no fundo, eu me considero assim como uma minha ciência, eu sou um cientista social. Na verdade, eu acho que eu sou o único cientista social que existe no Brasil, porque os outros são a forma besteira, porra. Quer dizer, você pega um problema qualquer, ele só vem com um estereótipo, uma coisa pronta que eles leram na Folha de São Paulo, meu Deus do céu. Por exemplo, esse pessoal todo que é desarmamentista, eu digo, olha, no Brasil as armas são proibidas, no entanto, tem milhões de armas. Quando que a proibição de uma coisa fez com que essa coisa deixasse de existir? É absolutamente impossível, se fosse assim, crime não existiria, porque o Código Penal proíbe todos. Então, é proibido ter armas. Sim, sem sua importância, você só pode ter armas ilegalmente, mas se a gente está na bandidária, ele já está na ilegalidade, porque ele não faz a mínima diferença. Não vai mudar nada, sim. Então, às vezes eu vejo esses debates aqui, quando tem um tiroteio, o pessoal, ah, precisa proibir as armas. Olha, as armas são mais proibidas, e é o estado de Illinois, Chicago. E é o estado mais violento que tem. Teve um ontem, você viu? Agora, aqui na Virginia, você compra, você pode comprar qualquer arma, é facílimo comprar arma, e não tem violência, porra. eu estou conversando contigo aqui, ontem teve um, ou foi hoje de manhã, foi ontem. Lá na Flórida. Foi na Flórida, feio, 17 mortos lá, né? Olha, os caras falam de proibir armas, o cara é o seguinte, ele era doente mental, ele já estava, sob observação, ele não podia ter arma, de jeito nenhum, portanto, arma para ele estava proibida, e ele arrumou uma. Então, o que adianta proibir? E se quiser, vai arrumar, e se não for, ainda vai entrar com martelo lá, vai entrar com uma serra elétrica, uma faca, qualquer coisa. Olavo, você lança um livro, então, o livro faz o sucesso, e esse é o sonho de todo escritor, eu lanço um livro, meu livro faz sucesso, agora eu fico famoso, vou fechar um grande contrato, e vou passar o resto da vida estudando, ou escrevendo um livro, né? Não é o livro que eu tive essa ilusão, mas é o seguinte... Pois é, mas é isso que eu quero dizer, o teu livro é lançado, faz o sucesso, e de repente, de certa forma, isso se volta contra você, não falem mais, Olavo... Mas eles não fizeram nada, eles só ficaram bravos, e daí? Mas então, você começou a ser perseguido. Não, o que aconteceu foi que, primeiro me deram emprego na mídia, e depois tiraram. Mas daí eu me lembrei a história do monge budista, que estava lá no templo, em cima da montanha, e de repente, veio a população toda da cidade, trazendo uma criança, e falou, o filho é teu. Ele olhou a criança, e falou, é, ficou cuidando da criança. Passou os anos, e falou, não, descobriu que não é seu, levaram a criança, e disse, é, ofereceram emprego, mas top. Tirou emprego, também está bom. Eu sou um camarada extremamente conformado com tudo que acontece. Então, Olavo, mas eu, cara, eu me cheguei em casa, tenho uma família, toda de boca aberta, esperando comida, eu tenho uma pressão social. O dinheiro não vem de um lado, vem do outro. Então, isso eu quero, eu quero pegar essa tua, essa tua, esse teu, e eu acho que a palavra não é conformado, cara, não é isso, é outra coisa, que essa história de você, é uma espécie de uma resiliência, eu tomo a porrada, e eu saio para o outro lado. Não deu por aqui, eu vou por ali. Eu já nasci, semi-morto, porra. Eu lembro quando eu era moleque, chegava no Natal, eles me enchiam de presente, porque eles achavam que era o último. Foi assim que eu vivi até os sete anos. Depois disso, realmente, tudo que vier é louco. Mas aí você incorpora na tua família, na tua vida, uma coisa chamada família. Você tem mulher, você tem filhos, tudo mais, e isso que é uma responsabilidade gigantesca, né? Isso nunca te preocupou, cara? Como é que eu vou fazer agora? Os caras estão cortando minhas asas, eu não posso mais escrever aqui, tiraram a minha coluna dali, tiraram aquilo dali. Quando é que chega o momento que você fala, eu vou embora daqui? O que que te levou a... Mas, Ibirra, já nos anos 70, eu tinha decidido, assim, que eu não queria mais emprego no jornalismo, que eu ia trabalhar como freelancer. Na época, eram pouquíssimos freelancers. E o freelancer era considerado loucura. Vai largar o emprego, vai perder a segurança, essa coisa toda. E eu descobri que no freelancer eu ganhava três vezes mais do que o pessoal que estava empregado. Então, eu fazia tudo. Eu fazia... Escrevia para a revista de automóveis, revista de esporte, revista de show, nem qualquer porcaria que aparecesse. Falei, bom, o freelancer não pode rejeitar emprego. Quero me oferecer. Quer fazer uma matéria sobre o assunto mais chato do universo? Eu pego. Eu fiz até um guia turístico do Nordeste sem jamais ter estado no Nordeste. E depois tinha sempre serviço para revistas, revistas jornais que não tinham relevância política nenhuma. revista de administração, de economia, de engenharia. Eu sempre tinha alguma coisa para fazer. E eu não rejeitava serviço, não. Eu não posso rejeitar porque eu não sei se no mês que vem vai ter. Então, eu até que vivia bem com isso aí. Eu não espalhava muito, não, para o pessoal não ficar com inveja. Mas um dia, o freelancer era tão raro, na época, que os caras do jornal, do sindicato, do jornal do diário, me entrevistavam. Era uma raridade, o cara que vive do freelancer. como que você vive? Eu falava, pô, estou vivendo melhor que vocês, vocês são os trouxas. O freelancer é o futuro do jornal livre. Então, na verdade, nunca me apertei completamente. Ficaram na merda total, nunca fiquei, graças a Deus. Me fala uma coisa, quando foi que chegou aquele momento em que bate em você a certeza de que você tem que sair do Brasil? Tem que ir embora. Você veio para cá, visitou, conheceu-se. Foi no ano de 2005. Eu estava com o saco muito cheio do Brasil. Falaram, pô, se eu ficar aqui mais um mês, eu vou matar algum brasileiro na rua. Qual brasileiro? Qualquer um. Eu vou para o Pinel, porra. Isso aqui está muito louco. Preciso botar um pouco de ordem na minha cabeça, na minha vida. E eu estava pensando nisso e aparece um... Eu rezei pedindo, falei, Deus, me tira daqui. Ele tirou. Apareceu uma oferta de ser correspondente no Diário do Comércio aqui no Rio de Janeiro. Mas é já, eu vou já, correndo. Eu já tinha estado fora um tempo, uma época que os caras publicaram um anúncio dizendo que era para me botar, dizendo onde eu estava. Vamos lá, pegar o cara. E daí, o nosso embaixador na Romênia, que tinha sido ministro da cultura, Jerônimo Moscardo, ele ouviu falar disso e ofereceu emprego na Romênia. Eu fui para a Romênia, fiquei lá um ano, mas emprego era muito chato. Era assim, era negócio de relações comerciais do Brasil-Romenia. Então, eu chegava lá um cara vendendo novela da Globo para vender lá, eu tinha que apresentar o cara para os Romênios. Eu chegava para os Romênios, mas não compro essa mesa. mas foi muito bom conhecer a Romênia porque é um povo excepcionalmente culto. Eles estão sempre na merda. Foi lá que eu vi o que era realmente miséria, porque você tinha, o pessoal fala de meninos de rua, mas eles não sabem o que é menino de rua. Na Romênia, você tinha hordas de meninos de rua. Com neve, né? Quando chegava o inverno, sabe onde eles se escondiam? No esgoto, porque a merda era quentinha. Então, eu falei, pô, a Brasília vive choramingando o negócio de menino de rua. Eu estou vivo o que é menino de rua aqui. Eles não tinham a menor chance na vida e tinham tido... Primeiro eles tiveram 20 anos de facílio, depois 40 anos de comunismo, porque é que sobrevive a essa bosta. Eles estavam lá tentando levantar o país, mas eles simplesmente não sabiam fazer as coisas, eles não tinham prática. Então, chegava qualquer estrangeiro e fazia eles de trouxa. Eu chegava lá o americano, o francês, o alemão, estava fazendo grandes negócios com eles e enchia o cu de dinheiro e ia embora. Dava dó, inclusive, que é um povo muito bom, um povo muito esforçado, muito talentoso. Você vê, todas essas Olimpíadas de matemática que tem na Europa, os romenos lêem todos. Todo romeno fala duas, três línguas. Você chega um mendigo de rua, ele pede dinheiro para você, você não entende, ele fala em francês, você não entende, ele fala em inglês, você não entende, ele fala em alemão, você não entende, ele fala em russo. Eu falei, que caralho é isso? Quando ele estava comprando cigarro, lá vende cigarro nas banquinhas, como antigamente no Brasil, como se fosse uma banquinha jornal. E eu estava conversando com um cara em espanhol. E a menina ouviu, ele falou, ah, vocês estão falando espanhol? Ela falou assim, daí ela começou a conversar em espanhol comigo, em espanhol perfeito. Eu falei, onde você aprendeu? Vendo novela mexicana na TV. Eu falei, você tem uma gramática no dicionário? Não, não tenho. uma menininha de 16 anos. Não é impressionante esse povo? Olha que interessante você está falando para mim aqui, você está dizendo o seguinte, que é um povo extremamente culto e na merda. Na merda total. portanto, não é a cultura que resolve... Se a gente começar a conversar sobre o Brasil em qualquer lugar que você for falar com o brasileiro, eu sei onde termina a discussão. Educação. Educação. E a educação é tratada como se ela resolvesse os problemas. Agora você está dizendo para mim que um país altamente educado ou com pessoal oculto não está resolvendo. assim, você vê o regime que os caras tiveram. Esse é o ponto que eu queria bater. Foi tudo imposto de fora. Foram os alemãos que impuseram uma coisa e depois os russos que impuseram outra. E eles ficaram sob o domínio daqui malucos do chalchisco. O cara demoliu o país simplesmente. Então, chegamos lá para alugar um apartamento. Da minha alma um apartamento que era na área onde ficava a nomenclatura os funcionários. Chegamos lá as paredes do prédio eram dessas pessoas. Não entrava frio de jeito nenhum. Daí você ia na zona operária as paredes eram assim. Pô, o cara fodeu com todo mundo esse aqui é a verdade. E tudo em nome do proletariado. Daí ele mandou construir um edifício que era para instalar a presidência que era o maior edifício do mundo. Maior do que o Pentágono. Ele nunca conseguiu ocupar o edifício inteiro. Ele ocupava um décimo do edifício. Até hoje tem lugar no vazio. Quando estava pronto daí a mulher dele disse que queria um igual na frente. Da porra. E se você reclamar os caras simplesmente te fuzilavam. Eu não conheci um romeno que não tivesse um parente que tinha sido preso, morto, fuzilado. Todo mundo tinha esse drama. É impossível imaginar. É impossível. uma sociedade assim. Não tem. Olha, esse negócio de ditadura, fascista, comunista, é muito difícil você derrubar uma porra dessa. E depois que você se livra deles, sobe os 60 anos de problema que eles criaram. Que nem o Brasil. Quando é que o Brasil vai pagar a dívida? Ele não vai pagar mais. E os romenos estavam tentando o melhor possível. eles não são burros, eles têm capacidade. Os primeiros não tinham capital. E segundo, tinham os aproveitadores estrangeiros que iam lá. Vamos estudar na Rússia também. Chega lá e compra tudo a preço de banana. Na época que eu estava lá, você por 7 mil dólares, você comprava uma fazenda de sítio de 30 acres de terra com casa, com vaca, com boi, com cabrito, tudo. 7 mil dólares. Acreditaram. Bom, eu não tinha 7 mil dólares. Olavo, você, naquela época, no comecinho dos anos 2000, se eu não me engano, foi, você se juntou com mais umas pessoas aí e começou um trabalho interessante, botou um programa de televisão, começou a fazer algumas... Começou a botar essas ideias para aparecer um pouco mais. Me fala um pouco, como é que foi essa aventura? Esses programas estão ao ar até hoje, vou botar o link aqui na descrição. O primeiro programa que eu fiz foi a primeira coisa da iniciativa disso foi o Mídia Sem Máscara, que era um jornal eletrônico feito em casa por mim, pela Roxane e pela minha filha Inês. Era, seja, produto doméstico, e por incrível que pareça começou a fazer sucesso. Como é que você distribuía isso? Isso era da internet. Internet. Você sabe que você hoje é citado como o dono do Mídia Sem Máscara, não é? Você é um barão da mídia. eu sou. Quem é o Olavo? Olavo é o dono do Mídia Sem Máscara, não é? Não, você acha que lá não tem dono. É a casa de Maria Joana. Eu não dou mais palpite ali, eles publicam a minha coluna lá, eles tiram do Facebook, põem lá a minha coluna, mas eles têm total autonomia, eles fazem o que eles quiserem lá. Eles estão fazendo muito bem feito, não tem nada... Mas você cria aquilo como o quê? Como uma válvula? Primeiro era como um Mídia Watch. Porque, na medida que a intelectualidade toda se corrompe, a mídia se corrompe muito mais. Sim. Então, havia notícia pautante, notícia alterada. Tchau, você vai pegar a Leila e os computadores? Vou pegar a Leila e os computadores. Tá bom, Alô. Tchau, vai devagarzinho pela direita, hein? Vai devagarzinho pela direita, tá? Vou devagarzinho. Eu encostei o carro ali atrás, acho que dá pra tirar. Dá, não dá. Tranquilo. Então, até depois. Obrigado. Então, começou como um Mídia Watch. depois eu não podia mais continuar fazendo aquilo. Entreguei pra um editor, entreguei pra outro, entreguei pra outro. E a coisa foi virando um negócio mais político geral. A tua ideia de fazer um Mídia Watch foi independente? Você queria algo independente? o objetivo é assim, não tô combatendo nada, não tô lutando por nada, tô apenas documentando. Porque se as coisas acontecem e você não documenta, depois você esquece. E você fica perdido no espaço. Você viu o que aconteceu? Até mencionei isso naquele encontro que teve lá com o Suprici e o outro. Se você pega a literatura brasileira, até os anos 60, você lendo a literatura brasileira, você sabe o que é a sociedade brasileira. Ela tá documentada ali. Ela aparece. Você lê, então, Jajamado, Jair Cidiano Ramos, Jalindo Reigo, Otávio de Faria, Jair Geraldo Vieira, tal. Você tem uma ideia do que era o Brasil. Nos anos seguintes, a literatura, o que sobrou da literatura, simplesmente não documenta a realidade do Brasil. Então, você não tem memória das coisas. Então, você não sabe o que tá acontecendo. Portanto, tudo o que você decidir vai dar errado. É muito simples isso. O sujeito perdeu a memória, como é que ele vai se orientar no mundo, né? Então, o meu objetivo era, sobretudo, documentar pra gente não ficar mais louco do que já está. Agora, é evidente que tem pessoas que se sentem ofendidas por isso. Você não acha que eu tô fazendo isso? Pra fuder com a vida delas? Não tô, não. Agora, se você cria uma vida baseada toda na mentira, no fingimento, e eu conto a verdade, é claro que vai doer, mas eu não tô fazendo pra doer. não é pra pôr no seu cu, meu filho, é simplesmente pra gente não ficar louco, mais louco do que já tá. Não é? Tem uns caras que vivem dessa loucura, pô. Você pega os jornalistas brasileiros, eles são uma vergonha, mas uma vergonha, assim. Tá bem complicado. Eu tenho publicado algumas coisas. A mídia americana, ela é maciçamente esquerdista e ela esconde coisa. Mas, sempre tem meios do pessoal saber. Quer dizer, você tem, por exemplo, programa de rádio. O que não aparece no jornal, o cara do programa de rádio conta, conta na internet. Você não fica sem a informação, mas no Brasil ficava 100% privado da informação. E isso não podia, simplesmente, não podia continuar. Então, fizemos uma mídia assim, mas também, por incrível que pareça, o negócio fez sucesso, arrumou um monte de leitor. E aí você montou o programa de televisão. Daí quando fomos para o Paraná, alguém, acho que foi o José Monir, que eu já falecido. O Leonardo. Vamos fazer um programa de televisão? Mídia Sem Mártia na TV? Vamos, vamos embora. Fizemos alguns programas também, fizemos um sucesso extraordinário. Tudo isso aí, quanto eu ganhei para fazer o Mídia Sem Mártia? Nem gostam. Quanto eu ganhei para fazer o Mídia Sem Mártia na TV? Nem gostam. Quanto eu ganhei para fazer aqui? Nós temos aqui o Interamerican Instituto. Quanto ganha ali? Ao contrário, eu só perco o Mídia. Eu sou o único doador do Interamerican. Nada disso é feito por dinheiro, nem por carreirismo. Nada, 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 nada. Eu ia fazer uma pergunta para você aqui, mas você já matou ela lá no começo, logo na nossa abertura aqui. Eu queria te perguntar o seguinte aqui. Você, por essa tua posição independente, você acabou virando o alvo de... Você ou é amado ou é odiado. Sim, sim, sim. Mas é uma coisa impressionante. Eu tenho que tomar um cuidado para ti. Eu tenho até coisas engraçadíssimas. Eu fiz alguns programas meus que eu estava e eu notava, toda vez que eu botava uma citação, o Olavo vinha, gritaria. E uma vez eu fiz um programa que eu falei, eu vou resolver esse problema da seguinte forma. Eu não sei se você lembra de um filme chamado Jovem Frankenstein. É, o inesquecível. Dentro desse filme tinha uma atriz, a Cloris Lickman, que fazia a Frau Bluha. Então, toda vez que falavam Frau Bluha, os cavalos... E eu notei, eu falei, toda vez que eu falo Olavo, os caras... Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma vinheta para usar quando eu falar do Olavo. E eu lancei no programa essa vinheta. Então eu falava assim, Olavo e os cavalos... Então eu já resolvi o problema, não precisa gritar mais, só que eu boto o grito aqui. E foi engraçado que eu comecei a usar essa vinheta e aí na frente as pessoas que não ouviram essa história pensaram que a vinheta era contra você. E eu nem me escrevia, pô, parabéns aí que você botou, você fala o nome do Olavo, eu vi uns relixos atrás como se eu tivesse... E era exatamente o contrário da história lá. Mas você levantou essas coisas aí e falou, o que quer? O Olavo tem uma postura de independência, o Olavo fala as coisas que as pessoas não querem ouvir, quem não tem repertório pra enfrentar o Olavo acaba... Vou partir pra ofensa do Olavo e aí ficou criando aquela história toda dos estereótipos, né? Então, eu tenho gente que se refere a você, esse rol de pessoas que eu atuo, o cara só fala assim, o... Porque o astrólogo usando isso como uma maneira de depreciar qualquer coisa que venha do Olavo, né? Me fala um pouquinho dessa história da astrologia. Quando é que ela entra na tua vida? Como é que você olha praquilo e fala, cara, esse negócio merece estudo? Isso aí foi... Acho que eu tinha aqui 28, 29, né? Foi através desse psicólogo que ele começou a me dar os livros de sair pra ler. e imediatamente eu vi e falei, pô, mas isso aqui é um negócio enormemente complicado, isso é um enigma, pô, e onde tem um enigma, vamos estudar pra ver o que é, pô, né? E, vamos dizer, para financiar o próprio estudo da coisa, eu durante uns dois anos eu li o horóscopo, profissionalmente. Você leu? Li o horóscopo profissionalmente. Que horóscopo? Quer dizer, calculava na hora de nascimento Ah, sim, você fazia. Fazia. E também comecei a fazer isso e apareceu uma clientela enorme por um bom dinheiro com isso aí. Assim, a classe alta de São Paulo era tudo meus clientes, né? E eu sempre explicava para os caras as limitações da coisa. Falei, até um certo ponto sei o que eu estou falando. Depois daqui pra dentro é a conjetura. Tive vários debates com pessoas que eram hostis da coisa, que sempre saíam muito bem nos debates. Tive um debate com o Ronaldo na frente do Mourão, que era o ponto do Observatório do Valão. Sim. O Rogério, o Rogério. É. O Rogério Mourão. O cara saiu humilhado, fodido. Prometendo nunca mais falar do assunto. Falei, fica quieto mesmo. Você não entende. Porém, cala a boca, o Lino Hoffman também. Vários, vários caras. Todos se fodiram. Por quê? Aquele negócio do Isaac Newton. Eu estudei o assunto, você não. Eu sei o que eu estou falando, você não. Isso aí, eu saí desse trabalho, foi em 78. O que você parou? Primeiro, porque mexeu o saco. Sim. E, segundo, porque, sem essa prática neurótica, eu não poderia ter entendido realmente do que se tratava. Daí, eu comecei uma segunda etapa. Então, agora, eu vou parar com a leitura neurótica e vou fazer um exame crítico em profundidade da coisa. Não é assim, pró e contra, não. Vamos ver do que se trata, realmente. Passado quase 20 anos, eu dei um curso que chamava Astrocaracterologia, que eram os resultados dessa minha investigação de 20 anos. Como é que era o nome? Astrocaracterologia. O nome é horrível, mas foi o que eu pude achar. E era, gostando, eu falo, olha, primeiro, antes de você discutir Astrologia, se a Astrologia funciona ou não, você tem que saber se o fenômeno real, objetivo da influência dos atos existe ou não. E você tem que saber isso por meio não-astrológico. Só aí faz sentido você. Quer dizer, você diz, então, isso eu chamava o fenômeno. Fenômeno Astrológico é uma coisa e a Astrologia é outra. Então, você tem que esclarecer o primeiro, o fenômeno Astrológico, mas depois você investigar a Astrologia. Se não, você está no campo do puro achismo. E tem esse curso que está muito bem documentado. Nunca pude publicar, porque é um negócio imenso. Mas tem uma aluna minha que se chama Lúcia de Fátima, ela tem tudo isso arquivado, o curso inteiro. Então, foi uma pesquisa seríssima. E o pessoal ouve falar a palavra Astrológico, nisso eles conhecem a palavra só. Eu digo, primeiro, você quer me chamar da Astrológico, pode me chamar, mas eu larguei essa profissão, vai fazer 30 anos, antes do cara nascer. Você não tem a menor ideia do que eu estou falando. em segundo lugar, eu não te pôr nenhuma vez com essa discussão entre astrólogos e inimigos da Astrologia. Estou interessado em saber que merda é e o que dá para fazer com isso aí. Mas a ideia, vamos dizer, de uma abordagem científica, os caras não têm noção, não têm essa noção. Ninguém tem. Para na palavra. Falou a palavra, ela bate ali. É o que achou a palavra gatilho. Eu te perguntei isso aí porque eu estou interessado em investigar com você uma coisa aqui. Você é um sujeito que é realmente bastante contestado, não é? E para isso... Não, contestado não. Nunca contestaram, não. Contestado quer dizer o seguinte. Eu sou muito xingado. Xingado e o tempo todo. Ameaçado, vou te matar, blá, blá, blá. Tudo de adagio. Tudo de adagio. Para enfrentar isso, a gente tem que ter aquilo que eu chamo de armadura emocional. Você tem que ter uma... Bate e volta, bate e volta. Mas você já me contou, se durante oito anos você passou dentro de uma... Pior que aquilo não é. Não vai acontecer nada. Que era o que me interessava. Como é que a gente bate? Uma hora você se cansa. Você se enche o saco, né? Eu ouvi o True Outspeak desde que você começou lá atrás. O dia que chamou muita atenção porque a tua forma no True Outspeak não é o Olavo que está aqui. Aquele é o Olavo do True Outspeak que vinha incisivo e batia aqui. É um gentleman conversando comigo aqui, né? E ali você batia bastante e muita gente se incomodou. Esse é outro ponto. Muita gente se incomoda porque o cara fala a palavra, o cara xinga, etc. E você explica mais de uma vez claramente porque é que você usa... O cara não gosta de palavra, mas continua ouvindo o programa, né? O cara não gosta de palavra, o cara quer se doer lá, né? E você já explicou algumas vezes do que é que você usa. Tem uma explicação tua que eu achei uma delícia e aquela que você fala, cara, a única... Se o cara está absolutamente doutrinado, ele não enxerga mais nada, ele não quer ouvir, o que eu posso fazer é humilhar isso. Mandar tomar no cu, pronto, vamos, porra. Para ver se assim ele acorda na frente, ele levanta e acorda na frente, né? Mas isso, de certa forma... Tanto que, assim, funcionou ou não funcionou? Está funcionando. Eu acho que sim, porque é muita gente, mas da mesma jeito, do mesmo jeito que funciona para você conseguir chacoalhar alguns, você acaba criando um outro lado que fica ainda mais horrorizado e mais gritando. É um problema de custo-benefício. Sim. Você vira, no antigo Orkut havia uma comunidade de 5 mil pessoas escrevendo contra mim o dia inteiro. Coisa mais absurda. Como é que é? Nós odiamos o Olavo que depois virou o Olavo e nos odeia. Então, as duas coisas podem ser verdade. É. Mas, quantos seguidores eu tenho? 400 mil. Sim. Você pode falar o que você quiser, tem 400 mil pessoas aí ouvindo, prestando atenção. O meu livro vendeu quase 400 mil, exemplar, o mínimo. Eu falei, eu vou ligar para esses caras. Os coitados, o Zé Bané isolado, não é? Não tem um cara importante ali. Não tem um cara que tem uma obra, só tem frustrado. Deixa eu te contar uma boa aqui para você ver aonde alcança isso aí. Eu lanço, de vez em quando, alguns ensaios. Então, eu pego um ensaio sobre o cagaço, um ensaio sobre o propósito e lancei um ensaio chamado Ensaio sobre a Meritocracia. Lancei, publiquei um ensaio, papá, e no meio do ensaio eu uso um trechinho de um texto teu que você comenta sobre a Meritocracia, um trechinho muito legal, e eu coloco aquela fala tua ali entre aspas e bate o Olavo de Carvalho. Lancei, pai, outro dia me bota e entra lá um comentário de um cara que pegou e baixou e falou, cara, sensacional o teu ensaio. Tirando a menção ao Olavo de Carvalho é sensacional. Eu fico na cabeça do cara, ele não questionou o que foi dito, ele não questionou o conteúdo do que está ali, ele questionou a menção da figura. Então, essa coisa vai para um nível de loucura tão grande que a simples menção do nome e eu publico umas frases também no Facebook de vez em quando eu boto frases e para mim eu não tenho fronteiras. Então, semana que vem eu vou publicar uma frase do Pol Pot, eu boto ali. Eu já botei Hitler, eu botei Mao Tse Tung que se pinça uma frase muito você põe lá que é para os caras mil. Olha o que esse cara falou, né? E o Pol Pot fala uma frase maravilhosa que, como é que ele fala que eleições, eleição, estar nas eleições como é que ele bota é interessante, estar nas eleições não é uma coisa de competição é uma luta de poder. Portanto, quem tem o poder define o resultado das eleições. Assinado, Pol Pot. Quando você lê essa frase quando você vê a assinatura então, meu, isso foi falado por ninguém menos do que Pol Pot. E eu publico essas coisas e a reação que vem não é para discutir o conteúdo da frase, vem como é que você tem a coragem de publicar uma frase de um assassino, bebê, 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 então tem um desvio do principal que é uma coisa impressionante, hoje em dia escrever e publicar nas mídias sociais é um negócio absurdo, se você não tiver armadura emocional você está ferrado, uma semana você para com aquilo que você vai se achar o mané do mundo, né? Tem um vídeo interessantíssimo do Chico Buarque de Holanda, está dando uma entrevista e de repente perguntam para ele e ele começa a rir que nem um destrabelhado e dizer que foi nas mídias sociais que ele descobriu que tinha gente que odiava ele porque até então eu andava na rua todo mundo passava para mim ô Chico, como é que vai, tudo bem? Quando eu entrei nas mídias sociais eu comecei a ser atacado me chamaram de velho babão e ele dá uma risada porque foi ali que eu descobri que havia uma porção do povo que não gostava de mim e me odiava, né? Se você não tem armadura emocional você dançou, né? E você desmontou essa minha pergunta logo no começo, quer dizer, o cara que viveu o que você viveu lá está com a armadura e pele, né? Mas como é que você convive com isso no teu dia a dia? Quando você senta para escrever alguma coisa você pensa que você vai incomodar alguém ou você fala eu quero incomodar alguém ou você não está nem aí eu vou tirar dentro de mim e dane-se o que... Eu estou falando as coisas do jeito que eu vejo tentando ser o mais realista possível tentando ter exatidão na descrição das coisas é só isso que eu estou procurando se tu vai incomodar ou não o cu é seu não é meu porta você quer achar ruim? Você acha esse é próprio seu Como é que você vê essa discussão que aconteceu aí que hoje divide o Brasil em dois? Deixa eu te melhorar isso aqui Quando a gente fala dividir em dois parece que é metade e metade não é metade e metade o Brasil está dividido de formas desiguais ali mas hoje em dia qualquer coisa cai na direita ou cai na esquerda acabou virando uma luta então o pessoal vai para a rua e amanhã tem outra turma na rua e carnaval não sei se você acompanhou a apuração da escola de samba ganharam duas escolas de samba no Rio de Janeiro em primeiro e segundo lugar primeira beja flor segundo ganhou a tuiu tuiuiu tuiu tito uma coisa assim com dois enredos que combatem corrupção, que combatem a desigualdade no Brasil botaram lá um vampiro de presidente, foi uma coisa louca lá e ganharam as duas com todo mundo veja que maravilha o patrono de um é o bicheiro e o patrono da outra é o cara do comando vermelho e tá se gritando que maravilha, finalmente as escolas tão falando a respeito disso aí eles mesmo fazem a merda, eles mesmo criticam tem um nó, tem uma hipocrisia que faz parte do dia cara, não dá pra sair disso? você acha que a gente não sai disso? quando eu lancei o imbecil coletivo eu pensava assim esse negócio de hegemonia esquerdista no Brasil passou de todos os limites porque só tem esquerda duas eleições o Lula celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda isso é obviamente anormal isso não pode continuar assim então, se esses livros contribuírem pra surgir uma direita, ótimo eu não vou estar lá, eu não sou militante mas que surja e eu acho bom ter feito isso eu não me arrependo de ter feito isso mas a direita que surja é tão merda que eu temo que ela possa também vir a ser uma desilusão mais tarde isso é perigoso é perigoso em 2013 pareceu que alguma coisa você pensa que esse pessoal que fala mal de mim a gente da esquerda fala não tem grupos aí direitista, católico, tradicionalista falam coisas horríveis só besteira também nunca houve uma discussão séria nunca, nunca, nunca você tem aqui um argumento o livro é assim, assim, assim diz isso assim, assim, tá tudo errado nunca ninguém fez isso nem vai fazer o livro não tem capacidade de fazer segundo, porque não tá errado mesmo pode estar errado num detalhe, no outro claro, no essencial agora estão dizendo que você é o teórico do Bolsonaro que você é o cara não, eu sou um eleitor do Bolsonaro que você é o monstro sagrado não, eu sou um eleitor do Bolsonaro eu conversei com o Bolsonaro aqui duas vezes na vida não sou o guru dele de maneira alguma porque pra ser guru do cara, em primeiro lugar precisar ser meu aluno e precisar estudar pra caralho eu nunca tive essa relação com o Bolsonaro não tenho ideia de até onde ele conhece as minhas coisas certamente o material jornalístico ele conhece mas as aulas ele nunca acompanhou então eu sou um eleitor do Bolsonaro e declaro isso falo, eu vou votar em quem mais que eu vou votar, cara? não é assim, ah, o Bolsonaro salvador não, não, não ele é o único que não rouba porra isto no Brasil de hoje já é suficiente pra você votar no cara mesmo que ele não faça porra nenhuma mesmo que ele seja o pior presidente da história ele não vai meter a mão no dinheiro público e isso no Brasil conta porque nós somos recordistas você tem quando o petrolão, o mensalão e tal isso aí foi o maior escândalo empresarial da história humana quer dizer, veja o Brasil é o povo mais burro da face da terra os nossos alunos tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais abaixo de alunos da Zâmbia, do Paraguai, da Serra Leoa, etc, etc o Brasil é recordista de homicídios são 60, 70% mil homicídios por ano e também é o povo mais burro, mais assassino e mais ladrão o que tu quer? alguma coisa pode dar certo assim? não pode olavo, eu não sou burro eu não sou assassino eu não sou ladrão como eu tem uma porrada de gente que tá nos ouvindo aqui agora o que eu faço, cara? eu saio de lá e eu vim embora pra cá? vira, eu sempre penso assim nós temos que fazer o que é certo se vai dar certo ou vai dar errado Deus te razoa o que importa é você fazer a coisa certa o sucesso ou o fracasso realmente não importa porque você não vai levar isso quando você morrer você vai levar só o que você realmente fez mesmo que ninguém preste atenção em você se você fizer a coisa certa eu queria um risco final e muito que eu tô fazendo é pra pagar meus pecados e se você não digo que eu vou sair daqui limpo mas eu conto com o perdão de vida é só isso que eu conto na vida algumas vezes ah, eu não quero ir pro inferno eu quero passar a eternidade com Jesus Cristo, com Jesus Maria e as pessoas que eu amo e outras que eu não conheci eu não vou conhecer é o paraíso é isso que eu quero o resto realmente não importa essa tua visão é super focada no indivíduo você tá falando como um indivíduo focado no indivíduo focado em si mesmo é a única coisa que existe as espécies são apenas conceitos que você cria pra agrupar os semelhantes uma espécie não existe em si mesmo ela só existe nos indivíduos que a compõem você nunca viu o conceito de vaca pastando aí você só vê uma vaca outra vaca outra vaca e você agrupa ah, são vacas são semelhanças reais que elas têm mas tudo que existe existe sob a forma de individualidade no próprio Deus existe como pessoa determinada não é um genérico tem gente que tem um Deus genérico aí o ser supremo, etc, etc nós dizemos bom, eu não vou ficar aqui rezando por ser supremo porque é uma abstração tem que rezar por uma pessoa real nosso Senhor Jesus Cristo Pai, Filho e Espírito Santo três pessoas então e eu acho assim a coisa mais importante da vida é é o pessoal entender que Deus não é uma entidade abstrata Deus é uma pessoa Ele age Ele fala Ele pensa Ele sente quando é que a religião entrou na tua vida sempre desde molequinho desde sempre mas eu tinha a ilusão de que eu podia participar de qualquer movimento ou frequentar cultos de outras religiões para aprender sem me desligar intimamente da igreja católica hoje eu vejo que isso é possível até um certo ponto durante certas épocas perigosamente à beira de cair fora mas depois a gente volta fala com isso e tal como é que essa tua leitura toda não te afastou da religião? ao contrário como é que isso tudo serviu para o que o Einstein quer dizer é que um pouquinho de conhecimento afasta você da religião mais conhecimento traz você de volta isso aconteceu para mim quer dizer eu acho que a verdade da religião católica é uma coisa tão bem provada mas tão bem provada que não tem como discutir agora o pessoal discute porque não conhece o que você faz com os 2 bilhões de chineses que não estão nem aí com a religião católica que adoram outra coisa em primeiro lugar eu não sou Deus não sou eu não sou eu que vou ter que salvar a alma deles a gente ora por eles espero que dê tudo certo no fim das contas você consegue entender que tem nessa hora um chinês com a tua idade sentado numa mesa conversando com um cara parecido comigo e falando a mesma coisa do ponto de vista da religião deles sem dúvida como é que você convive com essas duas realidades esse ser supremo ele está acima disso tudo ele está acima dessa nossa discussão aqui agora eu acho que você pode perguntar pra ele pro chinês ou pra Deus pro chinês ou pra Deus pra Deus pra Deus pra Deus olha tem um livro que eu te recomendo chama-se O Menino que Encontrou Jesus sim você já falou dele lá tinha um neguinho de Ruanda ele não era nem batizado não e um dia encontrou Jesus um dia ele fez uma exposição pra Jesus e daí ele perguntou você atende as preces dos protestantes daí Jesus respondeu sim a minha mãe traz todas pra mim ele fez do mesmo modo a prece do chinês a mãe dele leva tudo pra ele o chinês falou assim 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 ele que tem que resolver isso você quer saber o senhor comigo eu minha mãe minha mãe está viva até hoje meu pai também mas minha mãe ela frequentava a igreja e hoje ela é a senhorinha que leva o cafezinho pro padre ela é carolinha mesmo da igreja e eu até os 18 anos de idade eu fui só não fui coroinha o resto até os 18 anos eu fui e aos 18 anos eu olho direito a coroinha eu falo cara acho que não e eu me desliguei parei de frequentar e tudo mais mas a minha formação é toda católica e apostólica romana e eu digo sempre pras pessoas cara grande parte do que eu sou é por causa disso nunca reneguei respeito absolutamente todo mundo que tem esse tipo de formação e agradeço sabe ainda bem que eu sou assim hoje porque muito veio disso aí e aí botei na minha cabeça o seguinte cara o dia que eu tiver que retomar vai chegar a hora vai chegar uma hora que vai cair eu vou cair na real é hora de eu retomar eu acho que eu preciso retomar mas a maturidade a maturidade vai me trazer para essa busca portanto eu não questiono eu não digo que está errado aí está em questão tem dois níveis completamente diferentes primeiro vamos dizer tem a região popular que eles frequentam todos nos frequentam etc então aí as pessoas realmente tomam a sua decisão de continuar ali de se afastar baseado nessa mas tem um outro nível de experiência não peraí agora vamos ler eu vou saber a história aí é outra coisa quando você entra aí não tem mais jeito aí você tem que dizer não os caras têm razão mesmo o que não quer dizer vamos dizer que a prática diária da religião vai corresponder aqui claro que não a prova de Deus sabe que não é assim Olavo o que você acha que vai acontecer com o Brasil? está fodido depois que você saiu de lá você não viu o problema chegar muito longe demais nós quem? nós brasileiros mas o brasileiro é um mané que está preso no ônibus o cara está desesperado para pagar os caras que tinham os meios de ação se você pegar por exemplo empresariado políticos intelectuais de projeção autos oficiais das forças armadas etc você raramente encontra ali algum sujeito que está seriamente empenhado em compreender e saber o que dá para fazer talvez porque o problema não é dele o problema não é meu eu não sei o que eles acham mas eu sei que eu não vejo dedicação séria eu não vejo parte alguma eu só vejo muito teatro o Brasil é um país de pessoas muito inseguras essa insegurança já veio de Portugal porque Portugal vivia em guerra com os muçulmanos então um dia era o cristão que mandava outro dia era o muçulmano que mandava o joaquim das couves ficava lá perdido no meio quem que eu vou obedecer é melhor obedecer os dois um pouco disso tem no Brasil também não pode esquecer que o Brasil foi o maior traficante de escravos do ocidente então metade da população quase era escravo e o escravo já está perdido no espaço o neguinho estava lá colhendo coco numa praia da África e de repente dão-lhe uma porrada na cabeça mete o nego num navio e ele acorda do outro lado do oceano e dão uma pá pra eles e ficava um buraco porra é por nem ficar desorientado o resto da vida e quando teve a abolição da escravatura não tinha emprego pros caras a abolição foi no fim do século XIX a nossa industrialização começa depois dos anos 30 então não tinha emprego os caras ficaram todos soltos no espaço é um país de gente muito insegura também você vê as normas sociais a moral é muito incerta no Brasil aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe o que é o certo e o errado pode escolher fazer o errado mas ele sabe o que é o certo no Brasil ninguém sabe o nosso cristianismo sempre foi muito superficial durante o império a igreja católica quase acabou quando teve a independência tinha 30 mil monges no Brasil quando teve a república sobravam oito foi depois da república que a igreja começou a se refazer e o sujeito inseguro ele precisa muito se apegar a símbolos ele precisa de um monte de muletas psicológicas uma falsa identidade ele se identificar com partidas se identificar com grupos se identificar até com emprego porque ele sente que ele não é ninguém então precisa de um falso eu para sustentar o bicho de pé então eu vejo isso em todas as pessoas que estão nas altas esferas militares deputados intelectuais todo mundo está representando um papel e ele espera que esse papel o mantenha de pé né então está todo mundo preocupado com ele mesmo se ele está agradando se ele não está com a sua carreira se vai dar certo ninguém está preocupado com os problemas reais olha eu tive uma experiência um dia aos 43 anos eu estava fazendo a barba eu li no espelho e falei caralho eu já sei tudo a meu respeito então agora eu posso começar a pensar em alguma coisa eu estou com o saco cheio de mim mesmo vou pensar em algum negócio real e acho que as pessoas não tiveram a experiência eles estão muito preocupados com eles mesmos sem necessidade sem uma tragédia sem uma guerra sem um sem um algo que bate esse pessoal na parede e tudo como é que nós vamos sair desse buraco eu não sei nem se isso aconteceria porque esse é o comportamento que eu estou dizendo é o comportamento histérico o histérico vive de fingimento ele vive dentro do espelho uma catástrofe pode piorar a histérico o histérico com medo é pior do que o histérico sem medo eu não sei o que eu não sei o que fazer eu apostei na seguinte coisa eu apostei em qualquer sociedade você vê que tem uma faixa de pessoas que estão um pouco na frente das outras elas sofrem o problema antes percebem o problema são as intelectuais então sem criar uma nova camada de intelectuais muito sérios nada terá solução mas isso não quer dizer que se formar essa gente as coisas vão ter é apenas uma chance sim e graças a Deus nisso eu estou tendo sucesso também eu tenho um bando de alunos no meio deles tem dezenas de pessoas de muito talento muito sério estão fazendo o melhor possível eu não vejo outra chance para o Brasil se não essa mas isso vai demandar um tempo isso vai levar um bom tempo sim 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 eu quando comecei o curso eu calculei 30 anos 30 anos uma vez conversando com o Roberto Campos a gente tinha uma época que morava no Rio de Janeiro eu só tinha dois amigos um era o Roberto Campos o outro era uma empregadinha doméstica depois o único amigo que eu tinha depois que era o meu e conversando com o Roberto Campos eu falei quanto tempo passa de você ter uma revolução cultural para ter uma revolução política examinando um caso vocês chamam o negócio de 30 anos vai mais ou menos 30 anos pode ser um pouco mais um pouco menos então eu acho que nós começamos uma revolução cultural no Brasil mas também só começamos mas não está completa sim porque a gente fala assim de uma coisa é hegemonia intelectual outra coisa é hegemonia cultural hegemonia intelectual é o domínio das ideias chave quer dizer que todo mundo acaba pensando se é de acordo com aquelas ideias aquelas são as chaves que elas têm para pensar e hegemonia cultural é um controle do aparato quer dizer das instituições de cultura da mídia das universidades nós começamos uma revolução intelectual a revolução cultural não terminou ainda sim onde o aparato cultural brasileiro ainda está amplamente na mão das mesmas pessoas que só querem dinheiro e querem aquele autobiatificação eles querem fingir que eles são a consciência da humanidade que eles são melhor que os outros é tudo frescura é tudo hipocrisia é tudo histeria e viadagem a pessoa não são séria não tem dedicação verdadeira esse é o maior problema brasileiro o fingimento porra uma vez ele tinha um sujeito um filósofo chamado Hermann Kaiser era um conde era um homem riquíssimo e ele não tinha o que fazer ele ficava viajando pelo mundo e fazendo as suas anotações de viagem quando ele tem no Brasil ele falou eu notei uma coisa muito estranha no Brasil em todo lugar do mundo brasileiro quando as pessoas imitam alguém é porque elas querem realmente se tornar igual àquela pessoa no Brasil não eles se contentam com a imitação eles querem fazer uma boa imitação que coisa meio observada até hoje eu vejo assim todo mundo está vivendo de imitação vocês tem um filme chamado Beto Rockefeller sim é tudo Beto Rockefeller ele não quer ficar milionária só quer fingir que é então eu falo esse negócio de estudo eu não quero fingir que eu sou intelectual eu não quero fingir eu quero ser mesmo eu quero estudar para ler conhecer as coisas quer dizer a minha vida no começo ela foi suficientemente dramática para eu entender que tem coisas mortalmente sérias maior parte do tempo assim eu tinha que calcular cada respirada seguinte para ver se eu ia conseguir dar e com dor e febre o tempo todo um negócio horroroso você vê que nós chegamos numa situação tal que você pega um candidato como o Bolsonaro por exemplo porque o Bolsonaro está disparando ele está lá disparando e toda vez que ele senta para fazer uma entrevista ou toda vez já começaram a aparecer duas ou três entrevistas sérias a turma quer saber de questões sexuais questões que não tem nada a ver com os problemas que o Brasil precisa resolver ele é atacado por isso ele é atacado pela posição que ele tem contra o casamento porque é homofóbico porque é machista porque é misógino por causa disso que vamos até entender são problemas importantes mas não são problemas que vão tirar o Brasil do buraco nesse momento quer dizer a gente está num país que mata 70 mil pessoas por ano estão morrendo e os caras estão pensando no casamento gay para mim tanto faz tem um casamento gay sem casamento gay façam o que quiserem mas parem de falar dessa bosta vamos pensar alguma coisa séria alguém te procurou tem alguém vindo bater aqui na tua porta para dizer eu lá vou somos um grupo de empresários fortes do Brasil que queremos botar dinheiro criar um think tank criar alguma coisa nem cagando nem cagando eles não tem nem cabeça nem culhão para fazer isso também eu digo eu não preciso nada disso o que eu estou fazendo não, não, não digo para você eu digo eles precisam de uma orientação eu sei que eles precisam mas eles não sabem até porque você falou você não tem receita nenhuma tudo o que aconteceu no Brasil de importante eu anunciei com 10 ou 20 anos de antecedência pelas análises que eu faço não adianta avisar falou vem vindo aí uma piroca de rinoceronte você esconde o cu o colega ficou com a bota o que eu posso fazer? você viu falando complexo de Cassandra Cassandra é uma pitonisa ela brigou com o Júpiter Júpiter o condenou você vai se dizer sempre a verdade ninguém vai acreditar eu sofro disso eu explico para os caras qual é o problema de onde vem o perigo o que tem que fazer não adianta mas claro que eu sofro por isso mas sofro por isso e isso que eu ia te perguntar aquela armadura emocional que eu falei que você precisa ter para resistir as porradas ela funciona também para você ver que cara eu cantei a bola eu avisei para todo mundo está acontecendo aquilo que eu falei e ninguém fez nada eu sofro mas eu sofro por eles não é por mim eu não estou perdendo nada com isso olha eu sou um homem feliz tenho uma família alegre meus problemas estão resolvidos até minhas dívidas estão sumindo eu estou aos poucos estou pagando todas eu não quero mais nada da vida além do que eu já tenho está muito bem eu só quero a única coisa que eu quero eu sou o que eu vivo mais de 10 anos quero terminar escrever uns livros eu preciso fazer isso eu preciso fazer de qualquer jeito se for possível eu não morrer antes não morrei mas eu não quero mais nada está tudo bem você tem sonho de consumo? eu tenho um sonho de consumo um dia eu quero caçar um urso marrom no Alasca custa 20 mil dólares isso é outra coisa já tentei várias vezes não consegui quando eu falei que eu vinha falar contigo eu disse pega a arma lá vai caçar um urso com ele também que Olavo é aquele cara que também agora viu Olavo apareceu com a arma isso é um bando de cagão eles têm medo eles têm medo de ver arma eles veem arma é incrível aqui na Virgínia todo mundo tem arma não tem criminalidade todo mundo tem as velhinhas tem criança tem criança começa a treinar mas a conversa é que brasileiro não tem cabeça para ter arma se der arma para o brasileiro vai ser uma loucura ele vai andar com a arma no bolso a hora que bater o carro do outro ele vai levantar vai dar um tiro no cara cada um julga por si quer dizer todo brasileiro gosta de se fazer superior aos outros todo brasileiro ele acha que ele é superior aos outros por que? para onde você tiver essa ideia? eu acho que aquilo que eu fiz todo mundo pode fazer se quiser todo mundo tem capacidade para fazer agora às vezes não tem vontade de fazer ou não tem motivo para fazer deixa eu ir nós estamos indo aqui para o final deixa eu te pedir uma coisa que é importante tem muita gente ouvindo a gente aqui ouvindo essa entrevista aqui o cara está no busão está indo trabalhar um trabalho que ele não gosta ele tem 25 anos de idade ele vai lá passar o dia trancado lá está a ponto da vida quer sair dessa quer melhorar a vida dele ele liga a televisão à noite é um inferno ele acorda de manhã porra de novo se ele morar no Rio de Janeiro então pelo amor de Deus ainda vai ter bala perdida cara o que eu posso falar para o cara desse primeira coisa para falar se o emprego é ruim você não gosta pensa bem o seguinte através desse emprego você está tendo a chance de você sustentar algumas pessoas que não teriam como se sustentar se você não fizesse isso isso é uma honra enorme mas se o seu emprego é ruim você ainda topa trabalhar para sustentar essa gente você tem muito mérito e você deveria estar feliz com a tua situação o sentido da nossa vida é o sacrifício todos nós vamos morrer o sentido da vida não é você o prazer a alegria não todos nós voltados ao sacrifício assim como o próprio Jesus teve né então tudo se trata de fazer o sacrifício por alguma coisa você tem alguém pelo qual você se sacrificar é graças a Deus tem lá as crianças que estão querendo leite e tal tem alguém que precisa de você caralho e se ninguém precisasse então o pior emprego do mundo o pior trabalho do mundo ainda é uma honra isso eu aprendi também desde muito pequeno esse meu amigo psicólogo ele lia muito o gueto e graças a ele eu fiquei lendo o gueto também e ele me dizia o seguinte quando você não sabe o que você quer fazer faça o que é do seu dever e eu vou a parte do tempo a gente não sabe o que a gente quer então vai fazendo o seu dever e sinta-se honrado por ter esse dever você tem importância para algumas pessoas você está salvando vidas meu Deus do céu não é isso então isso todo o desemprego que eu tive eu sempre tentei tentei me dedicar levar aquilo a sério por idiota que fosse de repente eu estou lá escrevendo matéria sobre sei lá jogo de polo jogo de polo é uma frescura e rico o que eu tenho a ver com isso não, mas eu vou fazer um negócio de vidinho sim também eu li uma coisa o Hugo de São Vítor o Hugo de São Vítor é um tremendo filósofo da idade de merda quase tão grande que o São Tomás da Química e ele conta que desde pequeno ele tinha a mania de anotar tudo tudo o que ele via contava quantas cabras tinha as medidas da casa os que contavam para ele e ele disse mais tarde quando eu fui estudar tudo aquilo me foi útil vê que coisa sim então nenhuma experiência é inútil você pode aprender com tudo tudo vou lhe dar uma dica do filósofo novo novíssimo da humanidade chamado Steve Jobs que lhe fala toda essa experiência que você levou um dia essas pontas se encontram claro e um dia você olha e fala cara aquela coisa aconteceu comigo 40 anos atrás agora me serviu sem isso e eu não tinha a menor ideia do porquê aquilo aconteceu e essas pontas elas se cruzam você acaba utilizando tudo 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 e as piores e mais humilhantes experiências acabam se se revelando uma coisa que foi muito boa para mim foi uma época que eu fui trabalhar com o Samuel Weiner aqui é o Samuel Weiner sim claro era um gênio jornalismo termino picareta ao mesmo tempo e ele me botou para a tarefa mais horrível que tinha que era ser secretário gráfico secretário gráfico é o sujeito que fica na gráfica cortando as matérias emendando a matéria que não couberam na página então você tem que produzir ali textos assim dois minutos e foi uma experiência absolutamente formidável e eu tive a grande alegria de o Samuel Weiner dizer você é o maior secretário gráfico do mundo eu fazia tudo nada dava errado nada nada nunca deu errado nada e as vezes o Samuel cinco minutos antes de rodar o jornal ele tive uma ideia vamos mudar tudo eu mudava tudo do jeito que o velho louco queria ficava como ele queria né então assim aquilo te deu uma oportunidade rapididade de raciocínio que ali você não tem tempo para pensar você tem que fazer e tem que fazer certo foi uma experiência muito boa isso aí muitas experiências serviços pentelhos revistas de esporte eu vou contar um negócio eu odeio esporte eu odeio o jogo tudo que não tem finalidade nenhuma me enche o saco vou jogar xadrez para quê o que vai acontecer se eu ganhar a partida vai acontecer por nenhum o que vai acontecer porque ganhou 3 a 0 o que vai acontecer bosta nenhuma né e eu quando era pequeno tinha umas tias que jogavam buraco e tinha três tias então ficava faltando quem que elas pegavam era eu eu ficava horas naquela bosta entendeu né então eu peguei birra com tudo que é esporte e tudo que não serve para nada e muitas vezes tinha que trabalhar em revistas de esporte jornal de esporte falei não então vamos levar isso aqui o mais a sério que eu consegui né você vê o emprego no notícias populares na verdade era o único que eu acho humilhante o notícias populares era o lumpen proletariado do jornalismo né jornal de mendigo porra e eu digo trabalhar lá foi legal foi muita coisa ali porra aqui bate experiência porra é legal então assim eu com um certo fundo otimista eu acho que eu nunca perdi mesmo nos piores momentos da vida eu creio em Deus eu creio na misericórdia divina eu creio que eu creio que há a vida após a morte nós vamos ver Deus nós vamos entender tudo que se passou e vai ser bom no fim das contas isso nunca apagou da minha alma nunca nunca graças a Deus bom e eu não gosto de ver ninguém sofrer hoje o meu chão estava comentando você não gosta de ver ninguém sofrer todo mundo alegre graças a Deus consegui fazer uma família alegre nem todos os filhos puderam se beneficiar disso porque no começo eu não tinha experiência agora eu sei criar uma criança agora eu sei mesmo você como é que você se abastece de informações sobre o Brasil ah bom primeiro 400 mil leitores você tem olheiros eles me mandam eles tem milhares de olheiros eles me informam tudo o que está acontecendo sim e eu também vivo comprando livros do Brasil tento acompanhar o movimento de ideias ver o que se publicou compro tudo compro o máximo que eu posto pela estante virtual leva um tempo para chegar mas chega eu leio olha o que eu leio de porcaria é um negócio assim eu leio o livro da Márcia Tiburi eu leio o livro do Leandro Karnal que eu chamo de Leandro Espiritual eu leio todas essas coisas porque eu quero saber o que o brasileiro está pensando pode ser uma merda eu digo sim mas é o país que me criou eu fui criado com leite brasileiro feijão brasileiro alguma coisa eu devo para aquele negócio deixa eu te perguntar uma coisa aqui agora essa me faz pensar bastante a respeito até me inspirou a escrever um texto há um tempo atrás depois eu falo do texto para você mas um cara que eu li bastante recomendo para todo mundo sempre leio que me faz que me faz bem ler é um sujeito chamado Rubem Alves que você trata como você já bateu você já passa você já falou e eu acho grande parte disso se dá o fato da posição do Rubem como dos mentores da teologia da libertação uma porrada de coisa que ele fez lá de qualquer forma um livro do Rubem cai na minha mão eu leio coisas lá que para mim fazem sentido e que são legais eu gosto daquilo e outras nem tanto assim e quando você enfaticamente diz assim fulano de tal é um horror você tira fora qualquer mérito que possa haver no trabalho dessa pessoa comércio tem que ser julgado de acordo com a posição que o negro ocupa na sociedade então deixa eu só terminar aqui a minha minha colocação para você então eu acho que cada uma dessas pessoas aquela coisa que eu te falei da frase se eu pegar a obra de Adolf Hitler olho para aquilo e falo cara seria melhor se a humanidade não tivesse tido esse sujeito aqui mas tem algumas coisas que ele disse eu estou escrita que fazem sentido não para guiar minha vida mas para eu pensar a respeito até imaginar como é que podia ter dito uma coisa assim o sujeito que fez o que ele fez ali então há valor em qualquer que seja eu não acredito que exista um mal absoluto é impossível como é que você vê agora eu vou chegar no ponto o que você me inspirou a escrever um texto uma vez há um tempo atrás que eu falei sobre o fascismo e a arte de comer picanha é o nome do meu texto onde eu falo o seguinte olha eu escrevi alguns textos falando dessa nova garotada que está dando uma visão mais à direita no Brasil citei o nome de todo mundo botei todo mundo lá e falei quando eu cito o nome desses caras vem uma enxurrada de crítica dizendo que é uma basura etc e tal e eu falo para as pessoas caras você tem que consumir esses caras que nem você consome picanha por exemplo eu adoro picanha mas eu não suporto a gordura da picanha então eu estou sentado com o garfo de faca na mão o sujeito põe a picanha no meu prato eu limpo fora a gordura e como a carne queimar é o que você tem que fazer então cada um desses caras que está diante de mim ele aparece aqui e fala esse cara é um horror mas no meio daquele horror ele tem uma citação ele tem uma indicação claro eu descubro um livro uma música alguma coisa assim que para mim é fantástico aquilo valeu até o livro do Leandro Espiritual alguma coisa você aproveita sempre pois é e aí eu uso até o favor eu penso Paulo cara pega o material do Olavo e tenta focar nas coisas que realmente tem de bola ah não gosto que ele comece a falar de religião então deixa de lado mas vá no âmago daquilo porque tem uma porra de citações teve caras que eu nunca pensei na minha vida que pudesse existir eu descobri porque eu li uma citação que o Olavo fez ali um sujeito que eu nunca pensei eu fui lá ler Eric Wergen quem é eu descobri porque no meio do texto do Olavo aquilo estava lá e a recíproca é verdadeira então me parece que essas coisas acabam ficando muito intensas isso leva o sujeito para me escrever para dizer o seguinte o astrólogo não vou nem olhar porque para quando você criou esse rótulo o que o Olavo disse sobre esse negócio da astrologia a pessoa não sabe pois é ela não vai ao conteúdo porque ela parou isso é um fenômeno que eu chamei a palavra gatilho é a palavra que desperta uma reação emocional sem passar pela representação do objeto a que ela se refere então é histeria se ele reage a palavras é assim você fala banana ele sente o gosto de banana você fala tigre ele fica com medo então é um estado alucinatório evidentemente mas no Brasil está todo mundo assim mas todo mundo sem exceção quer dizer um fetichismo das palavras que é uma coisa horrível isso você não vê nem aqui termina aquele aqui você falou que você tinha que analisar a pessoa de acordo com o papel que ela pretende desempenhar na sociedade então se é um sujeito que por exemplo o sujeito é apenas um psicólogo clínico ele escreveu um livro de alta ajuda está muito bem agora se o camarada tem um estatuto vamos dizer de um formador de opinião acadêmico não peraí então eu não tenho mais tolerância com você não aí você tem que ser julgado severamente pelo que você diz então o cara como Ruben Alva que é um pior que ele ocupa uma posição infinitamente superior ao que ele está fazendo realmente se a posição fosse mais modesta eu nunca iria eu não vou sair criticando sei lá os livros do pastor Heri Heri Soares por exemplo os livros do nem do Biro Maceto por quê? porque ele não tem estatuto intelectual ele não tem pretensões à respeitabilidade intelectual ele não tem pretensão acadêmica por assim dizer então ele tem que ser julgado com mais tolerância mas se ele sobe do estatuto do intelectual formador de opinião peraí então a tolerância seria um erro porque você ser um intelectual formador de opinião não é um direito é um mérito cara que você tem que conquistar com as suas obras você citou o Eric Verne o Eric Verne foi um exemplo de probidade intelectual máximo é um homem que ele estava fazendo uma série de pesquisas três vezes ele teve que parar tudo e começar do zero opa não era daquele jeito que eu pensava é de outro jeito começou de novo ele nunca teve nenhum livro na verdade isto é um homem de ciências e isto é exigível de todos todos têm obrigação de fazer isso todos ou então você é apenas um pop-itur pop-itur ou um autor popular eu não vou falar mal do livro do Paulo Coelho ele não tem a pretensão de ser um intelectual formador de opinião ele escreve livros populares apenas e é muito bem sucedido é muito bem sucedido então tem a boa sorte como dizer ele não está fazendo mal a ninguém na verdade agora se se metesse a ser um intelectual opinador alguém cuja palavra tem peso na opinião pública aí tem que ser julgado severamente por isso que você vê nos livros tipo de investigação coletiva eu só falo mal de intelectuais nem de político eu falo a não ser quando é um cara que você tem pretensão de ser um intelectual formador de opinião não tem capacidade para isso quer dizer é tudo pose é tudo fingimento agora eu vou falar mal do Pixinguinha coitado Pixinguinha nunca deu palpite sobre pora nenhuma então a gente tem que julgar isso isso é uma questão elementar de justiça e pelo contrário você pega um cartola você pega um cartola e você vai ver só fizeram coisa boa o que ele escreve o português que o cara usava a poesia que ele tinha ali o sujeito humilde como era tem alguma coisa a mais ali mas realmente esse teu ponto é importante quer dizer mas são caras que nunca pretenderam ser guias da opinião pública você está entendendo e nós estamos cheios de gente assim no Brasil hoje pois é e com sede tem uma garotada alucinada com sede de seguir e de acompanhar e agora eu não acho isso olha eu não sou o cara moralista de ficar cobrando o cara que fez isso fez aquilo mas a moral a ética da vida intelectual essa eu levo a sério porque esse é o meu rão se o negro sei lá o cara é viado ou comer a mulher do vizinho é drogado não tem nada a ver com isso se eu puder ajudar alguma coisa eu ajudo não vou sair ficando agora peraí na vida intelectual não isso aqui é a profissão isso aqui tem uma ética profissional tem uma deontologia se não escolheu a tudo no Brasil já escolheu a boa então você vê aqui nos Estados Unidos você tem briga de foice ideológica mas ela é briga ideológica mesmo no Brasil não é no Brasil só pose é disputa de ego só de um zeguinho de merda então isso tem que acabar nós temos que restaurar a dignidade da vida intelectual primeiro você acha que essa matéria prima intelectual que existe nos Estados Unidos não tem no Brasil é dizer é tudo pose porque nós não temos gente não você tem melhor no Brasil você tem melhor o brasileiro tem várias professores estrangeiras que deram esse depoimento quando você começa a dar aula pra criança no Brasil elas são extraordinariamente inteligentes quando chegam aos 20 elas viram idiota por quê? porque não tem o alimento no tempo certo você está entendendo? é como sei lá certas vitaminas ou proteínas que você precisa adquirir na infância mas tarde não adianta não é isso? então se você não tem o alimento intelectual certo no prazo devido fodeu fodeu voltamos pra educação foi por isso que eu fiquei longe da universidade falei não vou lá eu não consigo o que eu quero eu tenho aqui buscar por mim mesmo tanto que você vê se eu dou um curso pra uma classe de psicólogos no Brasil eu vou citar 90 autores que eles nunca ouviram falar são os principais psicólogos do século XX eles não sabem nada da própria profissão deles isso não é admissível isso não é normal agora o pessoal quer acabar com a corrupção política eu digo mas peraí se na sua própria profissão intelectual você já é corrupto ali como é que você vai cobrar do outro? eu acho que eu não sei se esse é o problema do Brasil eu sei que sem resolver isso o resto não é possível e eu não considero capacidade de resolver isso mas considero capacidade de fazer o pouquinho que eu estou fazendo se outros quiserem fazer a mesma coisa muito bem por exemplo tem uma época o Zé Monir Nácer se entusiasmou pelo projeto e fez grandes coisas espero que outros também façam mas quer dizer espero é bom que eles façam mas se não fizeram também o que eu posso fazer minha parte eu fiz é está vindo uma turma boa aí tem alunos meus por exemplo que dão curso o Carlos Nadalink onde as pessoas reaprendem a ler porque foram educados por esse método do sócio-construtivista que é uma merda o Carlos é aquele ensinar para os filhos na casa mas ele dá curso para adultos também então os caras educados pelo sócio-construtivismo eles nunca aprendem a ler direito ele pega e reensina vai dentro do começo e quem fez o curso agora que eu estou entendendo o que eu estava lendo então tem meninos como esse Rafael Focom que dá um curso de latim maravilhoso tem o Rodrigo Mugel que está ensinando as pessoas o que é literatura e muitos anos estão fazendo coisas ótimas eu tenho muito orgulho do meu valor Flávio Gordo no seu também Flávio Gordo Flávio Gordo espetacular quer dizer o que eu fiz não foi estéreo está rendendo eu não sei se vai chegar em tempo porque o paciente já está lá na UTI e daí você lembra uma injeção que ele precisava ter tomado aos dois anos de idade você vai correndo para dar a injeção está meio assim bom, algum caminho até aqui senão é barbárie você viu o Rio de Janeiro agora você não viu agora eu falei você vê aquilo eu falei isso aí é o satírico do Feline aqueles caras fantasiados mas tudo torto aleijados só coisa feia meu Deus do céu eles não tem mais nem a noção da beleza física eles não sabem mais o que é há uma linha que está combatendo a beleza física estamos chegando é sim é proibido ser bonito bom, Olavo dá para ficar aqui até amanhã de manhã mas a gente tem que chegar num ponto lá na verdade a missão que eu vim quando eu conversar contigo aqui não era para você repetir para a gente aquilo tudo que já está no teu trabalho quem quiser saber do Olavo tem milhares de vídeos tem áudio tem o True Outspeak que era o podcast eu não sei porque parou eu te mandei um e-mail na época faz um por mês pelo menos um por mês então onde encontrar as ideias está tudo por aí não tem problema eu não queria fazer isso aqui hoje eu queria aqui bater um papo para as pessoas entenderem quem é esse sujeito é o curso online de filosofia já tem 400 aulas gravadas ali está o essencial do que eu tenho a dizer sim eu espero ter tempo de pegar pelo menos uma parte dessas aulas e transformar em livro mas não sei isso vai dar tempo mas o essencial está ali quer dizer quem pode dizer eu conheço o pensamento do Olavo você fez o curso não há outro erro senão você tem uma opinião solta sobre uma coisa sobre o outro só uma última curiosidade aqui só para a gente chegar para o final aqui por que você briga com todo mundo lá? eu brigo com todo mundo? todo mundo cara você não briga briga e briga não estou dizendo que você puxou a briga estou dizendo que começa por exemplo você teve um atrito recente você teve um atrito histórico com o Rodrigo Constantino você teve um atrito agora recente com o Reinaldo Azevedo você teve um atrito com o professor Vila não você tem que fazer a pergunta contrária por que ele brigou assim? o que você acha que essa coisa acontece? há um momento que fala pô agora vai e tem um momento tem uma ruptura você está todo mundo fazendo um teatrinho todo mundo fingindo de repente é um cara está fazendo uma coisa para valer ele estraga a brincadeira não é isso? pronto basta isso você pega o Reinaldo Azevedo o Reinaldo Azevedo fez carreira de antipetismo ele descobriu que é esse filão do antipetismo e ficou famoso com isso só que tão logo o PT sai do páreo o cara se revela ele é apenas mais um tucano eu nunca abri minha boca para falar a mão deles eu no máximo eu me defendo e olha para cada 100 linhas que eles escrevem eu escrevo duas também não dá tempo sim isso que é comentário é perder tempo eu acho que realmente a minha presença estraga a brincadeira o cara está fingindo que ele é um intelectual ele não é daí eu vou lá e mostro como é que é para fazer mesmo estraguei tudo de repente o cara ele percebe que é um nada percebe que é só fingimento ele é o Beto Rockefeller e eu não tenho doce a gente não eu não estou fazendo para desmascarar você mas a minha presença o desmascara automaticamente eu pertenço a um outro tipo de uma outra geração quando eu estava nos anos da minha formação intelectual o Brasil era de uma riqueza cultural enorme e a gente tinha bons exemplos para seguir hoje não tem mais então eu vou dizer eu sou o último ver a minha avó que escolheu o meu nome escreveu o nome não sei porquê quer dizer o nome norueguês que quer dizer sobrevivente eu falei uma coisa mais certa morreu todo mundo sobrou eu então por exemplo os últimos sobreviventes daquela geração eu tive muito boas relações com eles com o Josué Montello com o Roberto Salles com o Paulo Francis com o Roberto Campos era gente mortalmente séria naquilo que fazia e eu digo essa era a minha turma mas morreram todas o que eu vou fazer então e não houve reposição não teve reposição não houve reposição mas eu estou fazendo o possível para repor em tempo qual é a eu não sei se o termo está certo que eu vou usar mas você desculpa se não for esse termo aqui qual é a culpa que você joga nessa geração que não deixou seguidores ou que não construiu uma sequência porque que de uma geração para outra há um rompimento é regime militar tem alguma coisa a ver com como é que você vê isso esse é um problema sério durante o tempo de um regime militar eles tinham uma visão apenas material do pessoal do pessoal da esquerda eles combatiam a esquerda materialmente na guerra eles tocando tira essa coisa da estratégia cultural da esquerda eles não tinham a menor ideia mas nada 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 então se você pensar bem eles ficaram lá 20 anos prenderam um monte de gente eles fizeram um filminho mandaram fazer um filminho anticomunista nada nada nem para esclarecer o povo o que estava acontecendo na União Soviética nada então foi um desleixo total e eles sempre achando que eles são os votosões que eles sabem tudo não sabem nada quer dizer quando por exemplo eu escrevi publiquei em 93 o livro Nova Ia Revolução Cultural dando a ideia da Revolução Cultural baseada no Antônio Gramsci que estava acontecendo no Brasil já fazia 30 anos quer dizer o meu livro estava atrasado a primeira reação militar a esse livro apareceu 8 anos depois um general que leu e falou puta merda isso está acontecendo 8 anos até hoje eles não entenderam direito talvez hoje eles começam a falar em Revolução Cultural quer dizer são quase 25 25 anos de atraso de 1993 para 2018 são 23 anos 25 anos quer dizer tem um filósofo que se chama Raimundo Abelio ele dizia na América Latina e mais especificamente no Brasil ele conhecia o Brasil as ideias não acompanham o tempo histórico acompanham o tempo geológico até mudar as camadas geológicas é assim então o pessoal não tem velocidade suficiente para acompanhar o problema na hora que ele está acontecendo quando eles percebem o problema é outro então o que é isso aí falta de intelectuais treinados e sérios os intelectuais eles são necessários para o país não precisa ter tantos quanto tem no Brasil mas precisa ter uns meia dúzia que funcione você veja quando eu era jovem eu lia muito o suplemento literário do Estadão e tinha ali um velhinho chamado Lívio Xavier eu conheci o Lívio Xavier ele morava no apartamento em Tico na Xavier de Toledo era um homem aleijado tinha um problema na perna eu acabei em galinha e ele fazia uma sessão chamada revista das revistas ele pegava as revistas científicas e culturais mais importantes do mundo e toda semana ele estava ali informando o cara do que estavam discutindo em tal lugar em tal lugar em tal lugar tinha uma outra revista que se chamava inteligência com o subtítulo mensário da opinião mundial você tinha ali resumo de todas as ideias importantes em circulação no mundo essa revista parou de funcionar em 60 e pouco então era uma geração informada hoje não tem mais se você pegar os grandes debates científicos que tem no mundo no Brasil o pessoal não sabe nada 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 eles acreditam naquilo que eles ouviram falar no ginásio no Brasil você dá informações elementares as pessoas ficam chocadas achando que foi o que inventei aliás você cunhou como é que você falou uma frase que virou como é que é a ignorância o Brasil é o único país onde a ignorância é sinal de fonte de autoridade intelectual eu não sei nada disso portanto não existe isso aí foi eu vou até dar até o nome no cara Cílio Bocaneira era correspondente do Globo em Nova York sabe quem que é correspondente de jornal brasileiro que o Nego dorme até as 3 horas as 3 horas ele acorda para a saca do uísque pega lá uns pedaços do meu rock time coleta traduz e manda para o Brasil é isso que eles fazem e eu tinha estudado o assunto e falei olha e fizeram um logo que eu entrei no Globo fizeram um programa com ele que era para os colegas fazer perguntas para ele e eu tinha estudado o assunto e falei olha eu sei que um dos lugares preferenciais para o pessoal da KGB agentes era a profissão de correspondente estrangeiro eles faziam o diabo para ele pegar essa profissão o que você sabe disso ele disse nunca ouvi falar e acho que não faz o menor sentido muito bem ótimo ótimo não precisa falar mais não quer dizer você não sabe o negócio você nunca ouviu falar e por isso você tem a opinião pronto não comi não gostei não comi não gostei não comi não gostei tá muito assim e fala as coisas com uma certeza com um ar de autoridade que é um negócio mimético o brasileiro tem a capacidade mimética de imitar som de voz essa coisa toda que é um negócio os caras que imitam o meu jeito de escrever para falar besteira eu ver as expressões que eu botei em circulação logo aparece na boca dos caras que tem a menor ideia do que é aquilo tem o Rodrigo Constantino que começou a escrever hominem só que ele escrevia hominem com N no final ele me ouviu falar disso não sabe nem escrever essa porra e sai botando banca não use expressões de uma língua que você não conhece pelo amor de Deus Olavo tem mais Olavos por aí? eu espero que tenha muitos tem? hoje? tem hoje? tem um grupo de Olavos que possa ser? eu espero que tenha muitos mas você veja onde é que eles são? eu só comecei a atuar mesmo assim mais em público depois de 45 48 anos só com isso aí então eu não espero que eles façam nada disso mas já estão fazendo o livro do Flávio Gord é uma beleza o Bruno o livro do Bruno o Bruno Gachares que é um homem muito preparado ele até pegou aquela minha tese da minha tese da revolucionária aprofundou isso numa tese que ele fez em Portugal tem gente trabalhando mas nós só veremos o fruto disso eu acho que precisamos no mínimo mais uns 10 anos ele pensa assim tem que criar uma barreira de livros um muro de livros a hora que você chegar lá na livraria aqui oh porra aqui só tem livro de alunos do lado de Carvalho e nós ganhamos a briga uma hora chegar lá olá o que eu tiro do nosso papo aqui é legal para mim me parece que o que te move é um toque você sofre transtorno obsessivo compulsivo por curiosidade parece que é isso não é curiosidade eu acho que a motivação básica ainda é eu vejo o sofrimento humano e vejo que a maior parte do sofrimento é causado por ignorância mesmo os caras não sabem não sabem que aquilo tem remédio não sabem o que é é horrível isso você vê eu quando fico dentro de alguma coisa a primeira coisa que eu faço é me informar sobre aquilo ele é tudo que existe daqui a pouco eu chego no médico o médico fala besteira eu sei que é besteira então agora se você não sabe você vai se confiar em algum você vai se apegar àquele cara lá depois você se desilude você vai passar o diabo vira tudo o sofrimento emocional a mais que de fato não precisa você vira muitos dos meus alunos eles aprenderam não só o que eu estou ensinando para eles eles aprenderam a ser mais felizes pergunta para eles brincadeira a felicidade tem muito a ver com você falar desde o seu próprio coração de você ser o anti-histérico você não imitar nada você falar como se você estivesse falando para o próprio Deus no juízo final ou seja está falando para um sujeito como Deus tenta esconder alguma coisa que Ele sabe tudo então é assim que a gente tem que falar isso é um treinamento a prática da confissão católica ajuda ajuda muito mas depende também do padre você vai cair na mão dele hoje em dia é perigoso eu falo para o cara você vai na missa confessa com o mundo e sai correndo não conversa com o padre muito bom olavo você está vendo os movimentos que estão acontecendo no Brasil agora que tem coisas novas surgindo lá tem partido político o novo está surgindo tem o partido o pessoal do Livres que estava lá acabou desandando agora e por desacordo com o Bolsonaro sai de dentro uma confusão estava lá estava no PSL agora estão procurando um outro local acho que vão se juntar com o pessoal do Novo você já viu isso esse pessoal te procurou você sabe quem são você faz ideia ninguém me procurou para ninguém procurou para nada graças a Deus você faz ideia do que sejam as propostas deles procuro me manter informado mas o problema não são as propostas o problema são as pessoas porque você veja se você estudar a vida do Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte mil vezes prometeu fazer uma coisa e fez outra só que a outra deu certo os grandes governantes são sempre assim eles vão no improviso às vezes o nego tem uma meta de longo prazo mas o trajeto que ele percorre então por exemplo o Ronald Reagan o Ronald Reagan fez toda a campanha dele prometendo diminuir as despesas estatais na hora que ele chegou lá falou bom tinha o problema do Anão Soviética o que nós vamos fazer nós temos que fazer um sistema defensivo que eles não possam superar fez a guerra nas estrelas aumentou formidavelmente a despesa estatal mas conseguiu o que ele queria queria fuder com o Anão Soviética e fudeu mesmo então ele fez o contrário do que ele prometeu mas para um objetivo que era no fundo o mesmo todo governante tem que fazer isso então não interessa o programa a gente tem que olhar a pessoa ela tem consistência eu acho que o Bolsonaro tem uma consistência moral muito séria eu não sei se intelectualmente ele está à altura do problema não sei mesmo já fui sincero não sei mais no momento nós temos que escolher entre ladrão e não ladrão me diga um presidente brasileiro dos últimos 50 anos que tinha estatura intelectual para estar lá fazendo o que ele fez olha o Itamar Franco não era um grande intelectual mas ele tinha a humildade suficiente de me perguntar não tinha muito respeito por ele e ele foi o cara que acabou com a inflação no Brasil não foi o Fernando Henrique não foi ele eu acho que ele foi o melhor presidente que nós tivemos nesse período o único decente não roubou ninguém não sacanou ninguém mas não é porque ficou pouco tempo e que não se meteu em treta lá mas ele fez alguma coisa veja durante 80 anos o brasileiro não sabia quanto ele ia ganhar no fim do mês como é que você pode viver num negócio desse a inflação corrompe a sociedade porque se nem os valores financeiros são estáveis é o resto o FHC te decepcionou ou nunca te enganou o FHC nunca me enganou mas é claro que ele era preferível ao Lula evidentemente mas ele é um cara marxista ele está afim de fazer fazer o socialismo isso é o que ele sempre quis e o socialismo nós sabemos que merda é está aí a Venezuela que não me deixa mentir e você ainda fala isso ainda tem gente que argumenta fica bravo fica bravo veja esses problemas o pessoal comunista é o seguinte quanto mais merda e mais crimes eles fazem mais eles se apegam aquilo porque o horror do que eles fizeram não é fácil deles eles mesmos engolirem então eles tem que se defender é assim sei lá você come a mulher do vizinho você vai no prato e confessa estou arrependido caramba boa gente eu fui lá com minha mulher agora se você estupra 200 meninos de 3 anos você não vai confessar mais você vai defender eu sou uma vítima eu sou coitado você assistiu o filme do do Fritz Lang que chama o vampiro do seu dorso sim você lembra aquele discurso final onde aquele assassino de crianças ele se dirige aos outros bandidos diz vocês roubam pelo que vocês querem mas eu sou uma vítima é uma força mais forte que eu então eu sou inocente os caras pensam assim sim você discute se você roubou um caixa de banana você se arrepende mas se você roubou um país inteiro você vai ter que se defender até o fim antes de que você é vítima é uma reação histérica sem dúvida e todo comunista é assim ele vê o horror que eles fizeram ele não aguenta ver a sua própria figura e você ainda ouve gente dizendo que isso não existe que não é assim que isso é aliás outra crítica que me faz a Olavo veio comunista até embaixo da cama em tudo quanto é lugar ela falou bom uma vez um cara falou isso pra mim acho que no fórum da liberdade do Rio Grande do Sul um empresário falou você vê comunista embaixo da cama eu falei não 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 eu vi ele em cima da cama ele tava lá ele comeu o seu cu você acordou você acordou com uma vaga dor no cu e você nem sabe o que foi olha se você pensar assim o pessoal tem uma ideia errada do que é comunismo acho que comunismo é uma crença que o sujeito tem uma ideologia ela não é comunismo é uma rede de contatos e participações que compromete a pessoa pouco importa o que ela pensa se você ver o número de pessoas que estão envolvidas nisso é muita gente quase metade do Brasil então o Lula não é comunista porque ele nunca leu o Karl Marx e você acha que a maior parte dos comunistas leiam o Karl Marx estudaram e tem uma noção muito profunda da coisa você é louco você que disse que quem leu não é mais quem leu e quem leu e daí você desiste não é uma questão de convicção uma questão de participação dele num esquema humano que o compromete o envolve e o domínio e a qual ele vai ter que servir pelo resto da vida Olavo hoje de manhã antes de vir pra cá eu tava lá em Richmond eu saí de manhã e falei deixa eu dar uma passeada aqui deixa eu ver o que tem pra ver descobri que a 900 metros do meu hotel tem o museu do holocausto de Richmond e fui lá evidentemente fui lá visitar porque essa coisa é muito interessante na entrada do museu você tem na frente dele parado um vagão igualzinho o vagão que usava para levar os prisioneiros e você antes de entrar no museu você entra no vagão o vagão tá aberto então você entra no vagão quando eu entrei no vagão eu já tomei uma porrada porque você só vê de longe você não faz dimensão do tamanho que é quando eu entrei aí eu entrei e visite o museu o museu é fantástico e na saída do museu tem o gift shop com uma livraria imensa é lá que eu vou e eu chego e eu chego na livraria tem uma parede só de genocídios e cada prateleira é um genocídio então Juanda o Darfur tudo um por um que está colocado ali e tem um deles lá que me interessa demais que eu estava fazendo assisti um filme chamado Primeiro Mataram Meu Pai baseado no livro First Daquilo My Father falando lá do que aconteceu no Kimmer Vermelho com o Pol Pot e tem ali embaixo na prateleira essa sequência e está lá todos eles ali e você olha cada um daqueles e fala cara está tudo escrito está tudo documentado e parece que os caras não aprenderam porque continua acontecendo você acha que seria possível o Adolf Hitler se arrepender nos últimos 5 minutos não dá mais não dá mais esse aí vai para o juízo final discutindo com Deus foi você que fez isso para mim é o que ele vai ter que dizer tem uma entrevista do Pol Pot ele faz uma entrevista em 1990 e pouco ele reaparece um jornalista americano vai lá senta na frente dele e ele faz a entrevista eu assisti a entrevista dele em vídeo e na entrevista ele diz tudo o que eu fiz foi pelo bem do povo pois é ele tem que dizer isso porque o crime é grande demais não há mais a possibilidade do arrependimento quer dizer ele não teria capacidade de sofrer uma coisa proporcional que ele fez se eu comia a mulher do vizinho bom ele pode comer a mulher a mulher banha depois eu sou capaz de imaginar isso aí então eu sei o que o vizinho sofreu mas se eu mandei matar 2 milhões 10 milhões 20 milhões 40 milhões não tem como nem como imaginar isso aí e as pessoas e as pessoas não entendem é que nem petrolão você falou roubaram 3 bilhões quanto que é 3 bilhões qual é a diferença entre 3 bilhões e 3 milhões não dá pra ver é impossível ver você não consegue eu falo da violência brasileira aqui nos Estados Unidos eles dizem aqui é a mesma coisa não é a mesma coisa meu filho é que você não consegue imaginar o que são 70 mil homicídios por ano porque são 3 guerras do Iraque por ano em tempo de paz isso escapa da imaginação deles e esse pessoal que continua comunista é assim eles se sentem culpados pelo que os outros fizeram e essa culpa os persegue eles não podem admitir a culpa então eles tem que virar e se fazer de você é um pouco a psicologia do Himmler o Himmler foi o cara que coordenou a extinção dos judeus e ele disse que às vezes ele chorava ele dizia por que que esses filhos da puta desses judeus nos obrigam a fazer isso ele tinha que lançar a culpa nos caras porque a culpa dele era grande demais o Chego Evara também era a mesma coisa e o mesmo raciocínio são eles que nos obrigam a matá-los e como por que obrigado a matar o Maduro está falando isso agora também é sempre pelo bem deles vamos dizer o comunista simpatizante que nem pertence ele se sente culpado por isso e não é capaz de ter a culpa então por isso que não é uma questão de convicção não é uma questão de ideologia é uma questão da moral íntima que está corrompida até o fundo então por isso que eu não acredito em falar manso com esses caras não você é um bosta você é um chupador de pica de assassino isso que você é e olha que estou falando doce ainda porque não era nem para falar para encher de porrada era para bater eu tinha um amigo que era muito brigão chamado outro e ele às vezes batia nos caras e se perguntar porque está apoiando vai apoiar mais esse é o Olavo Olavo obrigado aí pelo tempo que você me dispôs aqui você realmente para mim era importante vir aqui conversar contigo e deixar claro para quem está ouvindo a gente aqui é o seguinte cara bicho quando você ouve o rótulo quando você ouve cara vá saber do que se trata sabe leia o livro entre em contato com as ideias ouça o True Outspeak ainda está disponível você consegue ouvir um podcast e assista o meu curso e assista o curso a parte jornalística é só como é que dizer é só a superfície o que eu penso mesmo em profundidade está lá no curso que está no seminário de filosofia ponto com ponto org ponto org seminário de filosofia ponto org e fica aqui o convite eu não sei se agora eu vou dar um curso que se chama guerra contra a inteligência o que estão fazendo para imbecilizar você eu acho que esse curso é UTI no Brasil isso é UTI tem que salvar a inteligência dos caras quando ainda tem um pouquinho ótimo olha a minha maior satisfação é ver os meus alunos a inteligência dos meus alunos começar a florescer é assim é que nem um jardineiro de repente vem as flores é uma maravilha por isso que eu não estou reclamando de grande coisa não pode falar está tudo certo esse é o ponto de novo muito obrigado obrigado você pela gentileza você que teve o trabalho de vir até aqui imagina eu tinha que vir porque acho que faz parte esse trabalho de levar não quero levar tuas ideias não quero levar a pessoa que é o cara o Olavo é um sujeito igual a nós não é um maluco ele está aqui eu estou sentado aqui quem não está vendo eu estou sentado aqui quantos livros tem aqui tem 10 mil livros aqui 50 anos colecionando livro 50 anos de livro com leituras e se quiser argumentar com o Olavo tem que ler o que ele leu tem que escrever no nível que ele escreveu e aí sim acho que dá para fazer a contestação porque até então é só xingamento obrigado pelo trabalho que você tem feito Olavo você tem realmente criado uma relação grande de seguidores eu estou tendo contato com essa moçada toda não fiz teu curso por uma única razão eu não consigo parar na frente do computador não dá não dá tempo é tanta loucura que eu estou fazendo aqui mas eu acompanho tudo estou vendo o que está acontecendo estou lendo a respeito estou lá na tua página estou lendo os artigos tem muitas almas que estão reproduzidas aí no YouTube tem bastante coisa que está sendo feita aí e não pare continue porque eu acho que a gente precisa assim de esse estímulo essa provocação que você faz como ninguém deixar muita gente nervosa e ver se as pessoas conseguem sair do nervoso para entender o que está acontecendo e se mexer eu adotei o lema do meu filho o Gugu que o dia a irmã estava enchendo o saco dele todo dia ela encheu o saco dele e o dia ela encheu eu enchei eu enchei ele foi ficando vermelho ele falou para mim e falou pai agora eu vou bater nela agora nem torta de banana me dete ninguém me dete muito bem aqui termina mais um Lidercast a transcrição do programa você encontra no Lidercast .com.br para ter acesso a esta temporada completa assine o Café Brasil Premium no cafébrasilpremium.com.br este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium um ambiente educacional sem ser chato nem superficial que já conta com mais de mil assinantes recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional conheça o que vale a pena Café Brasil Premium .com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires mais uma isca intelectual do Café Brasil acompanhe os programas pelo portal www.cafébrasil.com.br 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 Obrigado.